Boa noite a todos. Quero dar boas-vindas, então, a todos os participantes de hoje que estamos reunidos mais uma vez nesse evento para nos atualizar em pediatria. Hoje o nosso tema será a poericultura e vamos esquecer um pouquinho das doenças e vamos ver como que a gente pode prevenir as doenças no futuro. Hoje nós vamos contar com a participação do doutor Paulo Vicente Bonilha e da doutora Rosiane Rebello, que é fonaudióloga. Vamos falar, então, da introdução alimentar e da alimentação nos primeiros anos de vida. A gente sabe que muita coisa mudou desde do... Há muitos anos atrás, né, a gente costumava, os pediatras costumavam introduzir suquinho, frutinha, muito antes dos seis meses de vida e, hoje em dia, quando a gente fala para as mães e, principalmente, para as vovós, que não se dá mais suquinho, que a frutinha deve ser feita de um jeito ou de outro, né, de maneiras diferentes, que é a introdução no passado, as mamães e, muitas vezes, até as vovós ficam assustadas e falam, nossa, mas não vai dar mais suquinho, não posso dar um suquinho para essa criança, não posso dar com dois, três meses, quatro meses, nada para ela comer, não posso dar água, só posso dar água depois dos seis meses. Então, assim, e muitos pediatras ainda, gente, eu, principalmente, tenho muita dúvida em relação, principalmente, a como lidar com as novas técnicas de alimentação, né, que a gente chama do BLW, que é comer com as mãos, comer com pedaços de comida, tem uma técnica toda especial, mas que, hoje, o doutor Paulo e a Rosiane estão aqui para nos ensinar, né, tudo baseado em muita ciência, né, então, assim, a gente tem tudo com ciência, nós temos os dados, hoje em dia, que podem nos dar segurança de uma introdução alimentar que vai ser benéfica para essa criança no decorrer da sua infância e para o resto da vida. Quero agradecer ao Albert, que é o nosso anfitrião, ele que sempre está nos auxiliando, durante a apresentação ele vai enviar o link para que vocês preencham para receber os certificados de participação e as perguntas podem ser feitas através do chat ou do QA, e vocês vão tendo contato com a gente durante o evento. Nós vamos começar, então, primeiro, o doutor Paulo Vicente Bonilha, que ele é médico pediatra de saúde pública da Prefeitura de Campinas e da Unicamp, ele foi secretário municipal de saúde do município de Hortolândia, coordenador de saúde da criança e aleitamento materno do Ministério da Saúde por quase cinco anos, entre maio de 2011 e janeiro de 2016, membro da executiva do comitê municipal, do plano municipal pela primeira infância, e ele é mestre em saúde da criança e do adolescente pela Unicamp, especialista em saúde pública, formação do programa de liderança executiva em desenvolvimento da primeira infância, da Universidade de Harvard, em Cambridge, nos Estados Unidos. Então, Paulo, a palavra é sua, você pode iniciar com sua experiência, com esse vasto currículo, o que que você tem, né, a nos oferecer hoje, a respeito do tema de hoje. Boa noite, Silvia. Eu queria, no teu nome, agradecer à Sociedade de Medicina e Cierurgia por esse convite, esse convite honroso, né, que me deixa muito feliz também, por poder estar aqui discutindo um tema tão oportuno, e, em particular, por estar também fazendo isso em parceria com a Rosiane Rebelo, que é uma profissional que eu respeito muito e que eu acho que eu vou aprender muito com ela aqui hoje. Sem mais, eu queria agradecer também ao Albert, né, que está nos dando cobertura e, sem maiores delongas, eu vou pedir para compartilhar, eu pedi licença para compartilhar a minha apresentação. Vocês estão visualizando a minha apresentação? Perfeito. Tá bem. Então, gente, Albert, especialmente, se tiver algum probleminha, eu quero que você me avise, tá? Porque a gente fica sem visualizar o que está acontecendo, né, dá uma certa ansiedade. Tranquilo, pode deixar de aviso. Então, tá bom. Então, a nossa proposta hoje, né, da gente estar discutindo a questão da introdução alimentar, alimentação nos primeiros anos de vida, né? Um tema altamente oportuno, moderno, e que nós, pediatras, né, e profissionais de saúde em geral, temos a obrigação de estarmos atualizados, né? Considerando, nós vivemos num mundo com uma epidemia de obesidade, situação que, infelizmente, piorou, né? Os estudos mostram que houve piora dos indicadores de obesidade, sobrepeso e obesidade no pós-pandemia. Infelizmente, né, no caso das nossas crianças, isso é mais fácil, né, nossas crianças e adolescentes é mais fácil de ser superado do que com os adultos, né? Acho que todos nós, pediatras, temos observado isso, né? As crianças, no pós-pandemia, imediato, né, com um peso bem maior do que o atual, né? Já tendo perdido, a partir do momento que voltam as atividades, voltam as escolas, voltam as brincadeiras no espaço externo, já perdendo peso, voltando à sua curva de crescimento normal, né? Coisa que, infelizmente, entre nós, adultos, é bem mais difícil, né? E é muito importante, né, essa questão da alimentação, num momento como a gente vive no país, em que a gente teve a situação de volta da fome, né? O Brasil tinha saído do mapa da fome e a gente tem hoje, infelizmente, mais de 30 milhões de pessoas vivendo em situação de risco à segurança alimentar e nutricional. Então, falarmos sobre alimentação e alimentação em geral e alimentação saudável é fundamental e muito oportuno nesse momento. dizer que, já há algum tempo, felizmente, né, alguma coisa de uma década, uma década e meia, não se fala mais alimentação, né, infantil, alimentação saudável, sem o adjetivo complementar. E complementar a quê, gente? Complementar o aleitamento materno. Então, essa duplinha, né, esses gêmeos siameses, aleitamento materno, alimentação complementar saudável, eles, felizmente, estão unificados hoje, né? Então, é assim na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, a PNAISC, né, cujos sete eixos vocês estão visualizando na apresentação, e cujo segundo eixo é dedicado exclusivamente ao aleitamento materno e alimentação complementar saudável, né? Daí, o Brasil, né, tem muitas iniciativas no sentido de trabalhar ambas as coisas, né? E é tudo um contínuo, né? Eu brinco, às vezes, com os colegas, com algumas mães de pacientes, que é superlegal, né, aleitamento materno até seis meses, exclusivo, né, até seis meses, mas não é nada legal, né, com que uns sete, oito, nove meses a criança já esteja comendo bolacha recheada, tomando Coca-Cola, mas Coca-Cola sem gás, viu? Porque a mãe fala que sacode a mamadeira, né, para poder a criança tomar Coca-Cola, aceitar a Coca-Cola. Então, são absurdos como esse que a gente tem visto e que os estudos, né, as pesquisas de situação alimentar pelo país têm detectado, né? Também, gente, aqui em Campinas, vocês devem já ter ciência, nós estamos implementando um plano municipal pela primeira infância. Campinas é um dos municípios do país, né, faz parte do seleto clube aí de países, de municípios do Brasil, que têm planos municipais pela sua primeira infância. Pensando, então, em como tornar a nossa cidade melhor para grávidas e crianças até seis anos. E olhem só, um dos doze eixos do PIC, né, do primeira infância campineira, carinhosamente chamado de PIC, qual é? Aleitamento materno, alimentação complementar saudável. Faltou o complementar aqui, né, seria melhor ter o complementar. Nós tivemos recentemente, então, né, a gente não pode deixar de lembrar, o Agosto Dourado, né, de promoção do aleitamento materno, participando de uma mobilização mundial, né, que é a Semana Mundial do Aleitamento Materno, né, em agosto. Com uma forte campanha do Ministério da Saúde, como sempre, né, uma tradição que já data de décadas, e que tem contribuído para melhorar as taxas de aleitamento materno. E vejam só, né, nas mobilizações em prol do aleitamento materno, que acontecem na ESMAM, na Semana Mundial do Aleitamento Materno, olha aí também as pessoas não falando só, isso é uma mobilização, gente, de mulheres, né, da sociedade civil aí de Campinas, né, militantes da causa do aleitamento. Olha aí que bonito de ver, né, as mulheres, as famílias que estão participando, não estou falando só de aleitamento materno, estou falando de alimentação complementar saudável. E olha aí que lindo, gente, a criança, né, talvez ainda amamentada, né, a criança deve ter em torno de dois a três anos, e já pegando sua mexerica ali, né, a sua fruta para comer. Isso é ouro em pó, né, é o nosso desejo consumado. Falando, estando entre pediatras, né, eu não vou me alongar muito, né, em relação aos benefícios do aleitamento materno, mas a Organização Mundial de Saúde, ela estima que com o aumento das taxas de alimentação exclusiva, em torno de seis milhões de crianças têm as vidas salvas a cada ano, né, e que o aleitamento poderia evitar 13% das mortes em crianças menores de cinco anos em todo o mundo, né. Então, isso é muito importante, e repito, num momento em que a gente tem a volta, né, de empobrecimento das famílias, volta da fome, né, o aleitamento materno passa a ser mais importante ainda para a segurança alimentar e nutricional das nossas crianças. Foto linda, né, esse olhar da criança mamando não tem preço, né. No Brasil, felizmente, fruto dessa mobilização, né, nacional que a gente vem observando já há décadas, envolvendo os governos, né, governo federal, dos estados, dos municípios, cada serviço de saúde, né, seja uma unidade básica de saúde, seja um consultório dos colegas pediatras, seja as maternidades dos bancos de leite, cada espaço desses, né, mais as mobilizações das mulheres, né, das entidades de mulheres, né, em prol do aleitamento, mais os hospitais amigos da criança, mais o Brasil, que tem a maior rede de bancos de leite do mundo, tem produzido essa ampliação, né, das taxas de aleitamento materno exclusivo que vocês estão vendo. O último levantamento é no ano 2019, pré-pandemia, e vocês veem, né, 45% dos nossos bebês sendo amamentados até seis meses. Ora, muito pouco, né, o ideal seria que, se estima que seria que 90% dos nossos bebês estivessem em aleitamento materno exclusivo até seis meses. Mas, se vocês forem verificar, né, em 2006, em 96 e em 86, principalmente, olha como é que era a taxa de aleitamento materno no Brasil, né, em 86, 3% dos bebês sendo amamentados. Quer dizer, o aleitamento materno era quase uma prática em extinção, né, então, vocês veem, é aquela coisa do copo meio cheio e meio vazio, né, nós avançamos, nós temos muito a avançar, mas temos que comemorar, sim, que a gente já avançou bastante, né, e eu vou comentar aqui de algumas estratégias que podem contribuir nesse sentido. Outra vez, o olhar, né, gente, esse olhar do bebê apaixonado, né, pela mãe, né, que o está amamentando, isso não tem preço, né, é muito lindo. Então, em relação ao aleitamento, né, tem, eu vou comentar aqui agora sobre fatores de risco por desmame, né, que vocês vão ver, tem tudo a ver com a questão da alimentação complementar que eu vou amarrar na sequência. Então, o primeiro grande risco, gente, é no início da amamentação, nas primeiras duas a três semanas. A gente tem discutido muito entre os colegas pediatras, entre os profissionais de saúde, no setor público e privado aqui em Campinas, que é um momento que a gente tem que estar muito próximo dessa mulher, dessa família, né, desse binômio mãe-bebê. Então, quais são os riscos, né, nessas primeiras duas a três semanas? O parque cesárea, no qual, infelizmente, o Brasil é campeão mundial, né, uma vergonha da saúde pública brasileira, sabidamente prejudica, né, diminui a chance de sucesso no aleitamento materno. A prematuridade, né, que também o Brasil tem taxas, comparando com o resto do mundo, muito ruins, né, e está associada com a questão do parque cesárea também, também é risco por aleitamento materno. A qualidade do atendimento corporal, né, então, a gente observa claramente isso, né, dependendo da qualidade do treinamento dos profissionais, principalmente da enfermagem, mas todos, né, inclusive dos colegas pediatras das maternidades, a gente vê o aleitamento materno tendo um bom começo ali naquela maternidade ou não, né, a quantidade de bebês que saem com receita, né, de receita de fórmula, né, que é, ah, se a senhora precisar, né, está aqui já uma receita de fórmula, que mensagem passam, esses profissionais passam para essa mulher? É uma mensagem de segurança, vai dar certo, a senhora vai conseguir amamentar, ou, olha aqui, já leva essa receita de fórmula, porque tem chance, boa chance, eu só não consegui, então, é o fim da picada, né, a gente vê isso acontecendo, e as dificuldades encontradas pelas mulheres, que são naturais do processo da amamentação, por exemplo, o fato das mulheres terem a apojadura, em geral, em torno do terceiro, quarto dia, quando, em geral, estão chegando em casa, né, e daí aquela mama fica, fica muito túgida, e o bebê não consegue pegar, abocanhar, o peito da mãe, e daí o bebê começa a chorar, a mãe fica desesperada, a sogra começa a adaptar, com a vizinha, vem conversar também, vai dar sugestão, em geral, sugestões que não são boas, então, gente, qual é o remédio para esses riscos do início da amamentação? O atendimento ao binômio com cinco dias, entre três e cinco dias de vida, que os ingleses chamam de continuum of care, quer dizer, a gente não dá intervalo entre a saída da maternidade e o primeiro atendimento, que isso, gente, tanto no setor, tanto na unidade básica, né, do SUS, quanto nos consultores, tenho comentado com colegas que a clínica onde eu trabalho, né, onde eu comecei a trabalhar alguns anos atrás, no início, as mães ligavam para tentar agendar a consulta do primeiro atendimento do bebê e as secretárias agendavam para quando desce, às vezes com um mês, 15 dias, 21 mês, um mês e meio, né, hoje, né, as próprias secretárias já aprenderam lá na clínica que bebê, atendimento do binômio da mãe do bebê é emergência, né, vai ser atendido entre 3 e 5 dias de vida sempre que possível, né, então, isso tem que ser batalhado para acontecer no setor privado também, quando nós atendemos no consultório, né, então, e daí entra uma conversa, né, de como é que a gente vai negociar isso com os convênios, né, porque muitas vezes se o primeiro atendimento acontece entre 3 e 5 dias de vida, não dá para saber se esse bebê está ganhando peso ou não, nós vamos ter que agendar um retorno provavelmente em uma semana, né, para checar o ganho de peso, né, então, e não seremos remunerados por isso, né, então, essa é uma conversa que a gente precisa ter, né, com os convênios, né, porque isso não são todos os colegas pediatras que têm condição, né, por mais que motivados que estejam, para garantir um, dois, às vezes três retornos, como eu faço na minha rotina, e sei que muitos pediatras fazem no primeiro mês de vida, para assegurar que um bebê está superando as dificuldades da amamentação, está ganhando bem peso, né, o outro risco, gente, é no final da licença maternidade, né, então, os trabalhos mostram que a partir de quatro meses, de quatro a seis meses, né, quando a mulher está voltando para o trabalho, né, porque a mulher moderna, ela não quer ter que optar entre trabalhar ou ter filho e amamentar, ela quer e pode fazer as duas coisas, né, mas ela precisa de apoio para isso, que tipo de apoio? Por exemplo, tendo sala de apoio e amamentação no local de trabalho, para que ela possa chegar lá, retirar o seu leite, guarda na geladeira, ao final do trabalho, ela leva o leite para casa e deixa com o cuidador, o leite materno ordenhado com o cuidador, para se ofertar no dia seguinte, no momento em que ela não está junto com o bebê. Hoje em dia, eu tenho muitas mulheres na unidade básica e no consultório, então, um bebê até com nove meses nunca tomou uma gota de fórmula, né, nove meses, um ano, como? A mãe amamenta quando está com o bebê e no horário de trabalho, né, deixa o leite materno ordenhado. E, gente, uma grande novidade que está acontecendo e que, quem não está, quem não está no SUS não está sabendo que as creches de Campinas hoje em dia estão recebendo o leite materno ordenhado. Então, essa é uma mudança cultural absurda, né, a gente transitando da cultura da mãe que vai buscar, né, da família que vai buscar vaga em creche e a primeira orientação que recebe, a senhora já está desmamando, né, vai trazer seu bebê aqui, né, o bebê vai ficar chorando, está desmamando já, né, que é a cultura antiga, uma cultura atual em que se informa essa mãe que ela pode, tem poltrona para ela amamentar lá na hora que chega, no intervalo, na hora do almoço se ela quiser ir lá, né, uma poltrona confortável para ela amamentar e ela pode também deixar seu leite materno ordenhado para ser ofertado para o seu bebê, né. Fatores de risco durante toda a amamentação, a falta de apoio familiar, lógico, né, baixa escolaridade materna e a depressão, né, materna, né, que a gente tem que ficar muito atento porque ela é prevalente. Para essa questão, né, do, esse risco no início da amamentação, o remédio está aqui, eu já falei, esse atendimento integral ao binômio, né, e se possível com um olhar para essa mulher também, né, na unidade básica, a gente está procurando fazer esse atendimento tanto da mulher quanto do bebê ao mesmo tempo, avaliando o risco do bebê e da mulher, né, para esse bebê, essa mãe precisa estar viva, então se ela teve toxemia gravígica, teve eclâmpsia, a gente precisa perguntar, né, a gente precisa perguntar para ela como é que está a pressão, né, a pressão arterial, pedir para ela medir a pressão arterial, perguntar como é que está a liberação de lótus, enfim, uma coisa que nós pediatras podemos fazer também, né, qualquer médico, qualquer profissional de saúde pode fazer, né, um olhar para o binômio. Esse cartaz, eu tenho muito orgulho, né, da gente ter feito na época que eu estava no Ministério da Saúde, simboliza muito isso, né, a gente não separando a mulher e o bebê que estão tão quase que umbilicalmente ainda ligados, né, no momento do atendimento. É artificial aquilo que a gente fazia, o pediatra atende o bebê num dia, o ginecologista vai atender essa mulher não sei quanto tempo depois, né, em geral um mês depois, né, isso aumenta a morte materna, inclusive. Em relação ao ambiente das creches, é o que está acontecendo em Campinas, né, de começarem a ter essas poltronas confortáveis para a mulher que chega com o bebê lá poder amamentar antes de deixar o bebê ou se ela quiser ir na hora do almoço ou quando ela chega para buscar o bebê no final do dia. E falando já de alimentação saudável e de creche, essa questão, né, das creches públicas e privadas, né, terem espaços de promoção da alimentação saudável. E, por exemplo, tendo horta nas creches, né, gente, permitindo que as crianças plantem, peguem gosto, né, por ver os vegetais crescendo, né, começam até a ficar com mais vontade de comer um alface que ela plantou. Então, a gente tem que, enquanto pediatra, tentar estimular que isso aconteça, né, estimular as mães, os pais, para que cobrem isso das creches públicas ou privadas, hein, onde as suas crianças ficam. Uma notícia maravilhosa, né, que a gente teve recentemente, discutindo o que está acontecendo, essa grande novidade que está acontecendo em Campinas, das creches de Campinas receberem leite materno ordenhado, é que isso já influenciou o Ministério da Saúde e da Educação e está saindo uma política, essa é uma nota técnica, é conjunta, né, do Ministério da Educação, junto ao Ministério da Saúde, para que as creches passem a receber do Brasil, né, para estimular que as creches de todo o país passem a fazer isso, Campinas já está fazendo de receber leite materno ordenhado. Bom, gente, o bebê vai fazer seis meses, e agora? Agora, a gente tem essas duas publicações maravilhosas, que é o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de Dois Anos, aliás, a gente tem o Guia para a População Brasileira, em geral, para a População Adulta, mas temos esse material específico para crianças menores de dois anos, e temos esse que está à direita, que é uma versão resumida, que eu acho plenamente suficiente, é mais compatível com a nossa vida corrida, e eu vou me permitir aqui passar agora um vídeo para vocês, que fala que tem o conteúdo desses guias falando sobre os doze passos para alimentação complementar saudável de crianças menores de dois anos. Vou pedir licença para sair da apresentação, para poder apresentar o vídeo. Obrigado. Paulo, você está compartilhando somente o PowerPoint, se você não abrir no PowerPoint, a gente não vai visualizar. está bem, só um minuto. Obrigado pelo toque, Albert. Robert, eu quero que, eu vou começar a apresentar, eu queria que você me dissesse se a imagem e o som estão bons, tá? Doze passos para a vida saudável das crianças. Com a chegada de uma criança à família, é comum surgirem dúvidas sobre sua alimentação. A família e as pessoas próximas querem oferecer o que há de melhor para ela para ser feliz e com saúde. Por isso, o Ministério da Saúde elaborou o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de Dois Anos, que traz recomendações e informações valiosas para este momento tão importante. Conheça os doze passos para a alimentação saudável da criança. 1. Amamente até os dois anos ou mais, oferecendo somente o leite materno até os seis meses. 2. Ofereça alimentos naturais ou minimamente processados como arroz e feijão, além do leite materno a partir dos seis meses. 3. Ofereça água própria para o consumo à criança, em vez de sucos, refrigerantes e outras bebidas açucaradas. 4. Ofereça comida amassada quando a criança começar a comer outros alimentos além do leite materno. 5. Não ofereça à criança açúcar nem preparações ou produtos que contenham açúcar até os dois anos de idade. 6. Não ofereça alimentos ultraprocessados como, por exemplo, refrigerantes, salgadinhos, bolachas recheadas, achocolatados e balas para a criança. 7. Cozinhe a mesma comida para a criança e para a família. A chegada de uma criança é a oportunidade para toda a família se alimentar melhor. 8. Sele para que a hora da alimentação da criança seja um momento de experiências positivas, aprendizado e afeto junto da família. 9. Preste atenção aos sinais de fome e saciedade da criança e converse com ela durante a refeição. 10. Cuide da higiene em todas as etapas da alimentação da criança e da família. 11. Ofereça à criança alimentação adequada e saudável também fora de casa. 12. Proteja a criança de propagandas de alimentos não saudáveis. Viu quantas dicas? Procure por guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos em seu navegador e aprenda mais a como garantir a saúde dos pequenos. Viu? Então, vamos lá, pessoal. Então, estejam apresentados essa publicação maravilhosa também do Ministério da Saúde que ela revolucionou essa discussão da alimentação ao trazer esses conceitos que a gente pouco ouvia antes da necessidade de a gente comer basicamente alimentos in natura ou minimamente processados. e evitando os alimentos mais processados. Então, isso, inclusive, essa publicação tem influenciado outros países ao trazer acrescentar esses conceitos além daqueles conceitos que a gente trabalhava no passado do ponto de vista calórico, proteico dos alimentos do equilíbrio nutricional propriamente dito. Uma coisa muito importante é por que alimentação complementar a partir dos seis meses e não quatro e não oito? É uma dúvida que muita gente tem. Então, isso porque a criança precisa estar pronta para essa alimentação complementar, pronta para receber alimentos sólidos. Então, isso significa do ponto de vista do desenvolvimento neuropsicomotor, ela tem capacidade para se sentar sem apoio, ela tem capacidade de sustentar a cabeça e o tronco, ela tem capacidade de segurar objetos com as mãos, ter condições de explorar os estímulos ambientais, do ponto de vista do desenvolvimento oral, ter desaparecido o reflexo de protrusão da língua e ter aparecido movimentos voluntários independentes da língua, o alimento rolar na boca e a criança mastigar. Eu não vou me alongar muito em relação a isso porque a Rosiane vai provavelmente falar sobre isso, né? A gente tem esse privilégio hoje. Do ponto de vista desse olhar conjunto, o desenvolvimento da criança e para a alimentação que são inseparáveis, né? Então, no primeiro semestre, aqui à esquerda, em que a criança, se tudo correu bem, tá em aleitamento materno exclusivo, a gente tem que tomar cuidado, né? Com essa questão da autorregulação da fome, né? A gente vê, às vezes, mães, pais, enfiando mamadeira na criança sem ela chorar, né? Porque ele acha que está com fome, né? Então, temos essa sensibilidade de a gente não forçar, né? A criança comer já desde o início, né? Desde a época do aleitamento materno. E isso vale para depois também. No primeiro, depois, entre seis meses e um ano, né? O momento da introdução do início da alimentação complementar, acontecendo tudo isso do ponto de desenvolvimento que eu falei, né? Da criança estar já se sentar, já controlar a postura, né? Da cabeça, estar nesse momento de exploração do ambiente, já estar fazendo a pinça, né? Com o polegar e o indicador. estar nessa fase de aprender imitando, né? Isso nós vamos conversar bastante aqui, né? Tem tudo a ver com essa necessidade da família estar participando do processo, né? Não estar dando comida para a criança, mas comendo junto, né? A partir de um ano, a criança já vai estar comendo basicamente a alimentação da família, da mesma forma e a mesma consistência, né? E vai ser o momento em que ela vai estar começando a marcha, vai estar com mais habilidades, né? para comer sozinha, né? Comer com colher e acima de dois anos. Lembrando que em todo esse tempo a gente tem a expectativa que a criança esteja sendo amamentada, se possível, né? Ou, no caso, né? Na impossibilidade de orientamento recebendo o fórmulo e a alimentação sendo complementar. E a partir de dois anos, pode ser que essa criança ainda esteja sendo amamentada e já com uma interação muito grande com a família, né? comendo na mesa se possível com a família, já com a dentição completa, né? Então, é muito importante a gente estar tendo esse olhar para as duas coisas. A gente tem, né? Um instrumento importantíssimo, né? Que pode nos ajudar muito, né? Nos atendimentos das crianças seja no SUS ou seja no ambiente privado que são as cadernetas de saúde da criança, né, gente? Infelizmente, né? A gente... Crianças que estão nascendo na PUC e na maternidade campinas já há muito tempo estão sem caderneta porque, infelizmente, o Ministério da Saúde que já tinha cometido o crime do atraso das vacinas durante a pandemia está cometendo o crime de não imprimir caderneta para o país há dois anos, né? Então, a Unicamp o Caísmo ainda tem um pouco de caderneta e as crianças que estão nascendo lá ainda estão saindo com essa caderneta mas as crianças que nascem na maternidade na PUC estão... Quando muito saem com aquele miolinho da caderneta da caderneta saúde da criança que são impressos com ônus da maternidade da maternidade da PUC da maternidade de Campinas Então, isso é um absurdo isso precisa ser falado não é uma coisa aceitável traz muito prejuízo a gente não ter o espaço dedicado à vacinação o espaço dedicado ao acompanhamento do ganho de peso altura do crescimento da criança as curvas de crescimento a gente não ter os marcos do desenvolvimento para poder mostrar para a mãe para a família como é que está o desenvolvimento o crescimento da criança e todas as orientações hoje a caderneta saúde da criança no Brasil ela tem mais de 100 páginas eu também tenho muito orgulho de ter participado da confecção dessa caderneta na época a gente consultou e se inspirou nas melhores cadernetas do mundo na caderneta de saúde da criança do Japão da França e esse material precioso que o Ministério da Saúde está deixando faltar para as nossas crianças isso precisa ser falado isso é como na minha opinião isso é como faltar a vacina hoje eu tenho atendido crianças a semana eu estou tendo que anotar ganho de peso quase que no papel de pão porque as maternidades estão começando a ficar sem recursos a maternidade campinha está passando por uma situação financeira difícil vocês sabem ela foi diminuindo cada vez mais o número de folhas que imprimem então só tem os dados de nascimento basicamente isso é muito triste e principalmente porque falando do nosso tema de hoje a gente tem as páginas 31, 32 e 33 falando da introdução alimentar falando de como é que deve ser isso orientando essa mulher essa família nesse processo esse pai precisamos falar da palavra pai também eu peço desculpas a gente sempre tende a ficar falando mãe e os pais felizmente estão cada vez participando mais inclusive na alimentação dos seus filhos que bom a gente tem que falar nisso então é na caderneta na página 31 que a gente pode quando a gente pergunta para as famílias para pegarem lá a caderneta a gente pode mostrar juntos para elas como é que é a introdução alimentar isso a gente ganha tempo nas consultas se a gente tem isso então como é que é essa introdução alimentar então aos seis meses a criança deve obviamente estar mantendo o aleitamento materno e é iniciada a introdução da fruta no lanche da manhã e no lanche da tarde e do almoço no lanche da manhã essa fruta é amassada e não é à toa que o Ministério da Saúde na caderneta ele fala fruta e leite materno e não leite materno e fruta ou fórmula e fruta a fruta vem antes muitas das mães das famílias que relatam dificuldades da criança aceitar a fruta isso acontece porque dão o peito antes ou dão a fórmula antes a criança saciada ela não vai já é um sabor novo da fruta e ela saciada ela vai aceitar a pô então a ordem precisa ser essa primeiro a fruta tanto de manhã quanto à tarde depois em relação ao almoço que tem a grande revolução dos momentos atual então não existe mais gente aquela conversa da papa da papa salgada isso acabou então hoje em dia eu oriento a alimentação falando assim para as mães para os pais o que vocês vão almoçar hoje? ah doutor nós vamos comer arroz feijão frango e chuchu tá bom o seu bebê hoje vai começar a comer arroz feijão frango e chuchu em geral quando a gente fala isso a mãe o pai a avó abre um olho desse tamanho mas como doutor é assim mesmo vai ser a própria alimentação da família amassada com garfo usando o caldinho do feijão para deixar a comida um pouco mais molhadinha desfiando e cortando bem miudinho aquele frango amassando o chuchu que na família tá comendo em pedaços a bebê vai comer quase como uma papinha e tudo no garfo não passando na peneira não batendo de forma alguma no liquidificador após a refeição se possível a criança comer um pedacinho de fruta lembrando que um dos grandes problemas nutricionais no Brasil e no mundo a partir de seis meses é a anemia para favorecer a absorção do ferro do feijão do ferro da carne se a criança come um pequeno pedaço de fruta fruta ácida então por exemplo um pedacinho de mexerica um pouquinho um pedacinho de qualquer fruta que seja ácida por exemplo aquela goiaba que estava ali aquela criança comendo isso já vai ajudar essa criança a absorver o ferro então mas onde pode dar suco o suco não é proibido gente mas a gente não pode mais fazer o que a gente fazia antes da criança quase que não beber água ela tomar suco no lugar no lugar da fruta porque isso do ponto de vista calórico primeiro do ponto de vista do sabor vai treinando a criança para o sabor doce que é o que a gente não quer vocês viram esse cuidado de não oferecer nada açucarado para as crianças e segundo do ponto de vista calórico porque isso ficar entre nós é uma das principais causas hoje de obesidade as famílias estarem tomando suco suco de caixinha que é adoçado achando que estão se livrando do refrigerante não doutor não tome mais refrigerante em casa a gente só toma suco de caixinha pensando que que estão do ponto de vista nutricional numa situação muito melhor então do ponto de vista calórico não é melhor e você vai ah não mas eu vou tomar um suco que é só pasteurizado não tem açúcar ou um suco da fruta de verdade menos mal mas mesmo o suco de laranja ele é bastante calórico agora é proibido não é proibido então se a criança se a família quiser dar um pouquinho de um dedinho de suco de fruta com o almoço não tem problema mas o ideal é que seja dado um pedaço de fruta principalmente pensando na vitamina C nessa linha de baixo tem uma informação bastante importante que a caderneta começou a me salvar e eu acho que pode salvar todos os profissionais porque 11 de cada 10 mães pais perguntam doutor mas qual quantidade de comida a minha criança de 6 meses de 7 de 8 deve comer então aqui tem uma estimativa da quantidade do volume de colheres de sopa que a criança deve comer dessa alimentação com todos os grupos alimentares uma observação que eu queria fazer aqui em cima não esquecer a partir do momento que é introduzida qualquer coisa que não é leite a criança precisa receber água segundo hoje cada vez mais a gente tem famílias vegetarianas e veganas é importante respeitar e é possível sim a criança ser saudável sendo vegetariana ou vegana não vamos ter tempo de aprofundar hoje isso aqui mas é possível a partir de 7 meses a criança começa a receber o jantar que é igual ao almoço o leite materno se possível ou a fórmula basicamente de manhã no meio da tarde e à noite essa frase que o ministério coloca aqui em cima leitamento materno sempre que a criança quiser é uma frase que eu mudaria hoje eu mudaria ela é perigosa porque não é quando a família quiser quando a criança quiser porque a gente vê muitas vezes as mães as pais as famílias dando leite materno ou fórmula em cima do almoço em cima do jantar vocês sabem o leite seja o leite materno ou o leite de vaca é rico em cálcio o cálcio quela o ferro se ele se encontra o leite se encontra com a comida lá no estômago ele vai quelar o ferro favorecendo a anemia então não pode aquele hábito tomar um leitinho e dar uma mamadinha depois do almoço do jantar não pode e dar um pouco mamar um pouco antes pior ainda a criança não vai ter fome então grande parte de novo 11 de cada 10 famílias que chegam dizendo doutor ele não está aceitando a comida pode perguntar que hora que está dando que ele está recebendo leite muitas vezes a criança que só mama leite se você deixar a criança escolher se ela vai tomar leite ou vai comer um sabor que é novo ela está aprendendo a conhecer aquele sabor é óbvio que a opção vai ser pelo leite e daí é muito comum a criança a família dá o almoço acha que ela não almoçou bem completa com o leite pronto as crianças são espertíssimas gente tem uma antena fantástica elas vão sacar ah é assim então não é só não comer eu vou ganhar o meu leitinho e daí o ciclo vicioso se fecha e a criança vai ficar assim por muito tempo a gente pega crianças todos nós pediatras isso do nosso dia a dia um ano às vezes e só toma leite mal come então basicamente é isso lembrando gente que aqui nessa página da página 32 estão os grupos de alimentos e em todas as refeições todo almoço todo jantar deve haver presença de um alimento do grupo dos cereais o arroz por exemplo e dos tubérculos ou as batatas o grupo dos feijões que não é só feijão pode ser ervilha pode ser lentilha pode ser grão de bico amassado fazendo um homus como o homus árabe o grupo dos alimentos dos legumes e das verduras comida gente almoço de todos nós não só das crianças mas de todos nós precisa ser colorido se ele não está colorido está faltando alguma coisa está faltando legume está faltando verdura e o alimento do grupo das carnes no caso da família não ser vegetariana repito porque senão tem a substituição pelos ovos outros alimentos então são esses quatro grupos que tem que estar presentes da mesma forma como na alimentação do adulto de nós adultos e das crianças alguém pode falar nossa mas e o sal doutor como é que fica se a alimentação da família não é exagerada em sal vai ser a mesma coisa é a mesma alimentação é o mesmo almoço daquela família aliás é uma oportunidade a gente carrega no sal então que tal aproveitar a oportunidade de que a alimentação para a criança pode ser a mesma e diminuir o sal então às vezes uma criança em casa na introdução da alimentação complementar é uma oportunidade rica para as famílias adequarem a sua alimentação também passarem a alimentação mais saudável uma informação importante que está aqui na caderneta que em geral a criança precisa experimentar um sabor um determinado alimento de oito a dez vezes para se acostumar então aquela frase né ah meu filho dos sete meses não gosta do feijão viu doutor ela já via que ele não gosta será mesmo né ele a família está dando está repetindo a oferta daquele alimento ou já desistiu né com a convicção de que ele não de que a criança não gosta essa questão né dos sabores que a criança recebe nos dois primeiros anos de vida gente hoje tem evidência científica que isso impacta o resto da vida então uma alimentação nos dois primeiros anos de vida com muito sal vai favorecer aquele pequeno ser humano a gostar de alimentos bem salgados por toda a vida a mesma coisa vale com açúcar isso que justifica essa luta para que as crianças não recebam açúcar nos dois primeiros anos de vida né e por último mas não menos importante gente essa figura de baixo aqui dessa página 33 da família comendo junto o momento da refeição gente é sagrado a gente precisa recuperar o momento da alimentação em família e doutor Paulo que planeta o senhor vive todo mundo trabalha onde já se viu que loucura é essa gente pelo menos no jantar né quando em geral as pessoas todo mundo está chegando em casa ah mas doutor Paulo o pai trabalha à noite ele guarda noturno e no final de semana né pelo menos alguma das refeições né algumas das refeições serem em família né tem trabalhos científicos mostrando menor obesidade né de crianças que comem na mesa com a família né e não é à toa quando a criança come em outros ambientes comem com a criança na frente da tv na frente do celular ela não vê o que está comendo ela come muitas vezes mais do que precisa né então o comer em família diminui o uso de substância psicoativa nos adolescentes que foram criados com essa com essa prática vocês acreditam em uma coisa dessas? Por que será? Alimentação em família levando à diminuição de uso de substância psicoativa na adolescência? Conversa né gente que oportunidade essa família tem do pai perguntar para o filho como é que foi na escola hoje das crianças perguntarem para o pai como é que foi no trabalho dele poder contar o que está indo bem o que está indo mal né então isso é muito precioso né a gente não deve falar só sobre o que comer a gente deve falar também sobre o como comer finalmente né aqui nas páginas seguintes né da caderneta páginas 34 e 35 tem os 12 passos que eu acabei de mostrar o vídeo então a gente tem isso lá e temos na página 35 os 10 passos da alimentação saudável acima de 2 anos da criança acima de 2 anos que eu não vou ter tempo de me fixar hoje mas que fica aqui dica gente hoje a gente já que o Ministério da Saúde está fazendo esse desserviço de não entregar a caderneta que é o direito dos nossos 3 milhões de crianças que nascem no Brasil por ano a gente pelo menos tentar a gente tem essa possibilidade de acessar esse material na internet né eu tenho orientado as famílias e mesmo famílias famílias carentes às vezes que a gente atende no SUS tenha baixado a caderneta na internet tá então essa é uma possibilidade e eu fico até com vergonha de falar isso é possível comprar a caderneta né pela internet né hoje tem pessoas né que reproduzem a caderneta fazem uma capa bonita e vendem é uma vergonha a gente tem que tem que estar sujeito a isso repito né mas tem muitas famílias gente que estão fazendo isso estão imprimindo a caderneta no meu consultório no SUS né porque querem ter a caderneta física se não tem condição de fazer isso né pelo menos tem condição de baixar no celular a caderneta e aliás tem condição de baixar o guia alimentar também né só muito rapidamente né sobre a questão do método BLW e que eu acho que talvez a Rosane vá falar então eu não quero me alongar muito enfim ela foi esse método foi criado isso a gente resolveu falar isso porque tem sobre isso porque tem gerado um debate grande em grupos né um grupo de o SOS criança saúde da criança que é a pediatria né que aliás nossa querida Tânia Quintela que está com o moderador aqui saudações Tânia que ela coordena e que surgiu bastante polêmica sobre isso muitas famílias nos perguntam sobre isso então é importante a gente pediatra estar informado então ele foi é um método que foi criado por essa é uma é uma agente uma visitadora sanitária lá do do NHS do National Health System inglês que criou esse programa era uma estudiosa da alimentação fez mestrado em alimentação e a proposta é que as crianças comam com as mãos sem colher alimentos inteiros né e eles defendem que mesmo precocemente as crianças teriam essas condições né tem livro sobre o BLW já publicado em mais de 15 idiomas mas qual é a posição da sociedade brasileira de pediatria a respeito do BLW né que é o que eu trago aqui agora a sociedade de pediatria traz né que as sociedades de especialistas de pediatria da Nova Zelândia do Canadá dos Estados Unidos não recomendam somente o BLW entendendo que faltam informações estudos científicos sobre se tem impacto sobre o crescimento e desenvolvimento sobre a quantidade de micronutrientes ingeridos sobre a influência sobre os hábitos alimentares sobre o comportamento dos pais cuidadores sobre o método de alimentação complementar se seria viável para os pais agora para mim todo o resto é pouco para mim não é muito importante o que me preocupa eu pessoalmente como pediatra e que eu não oriento de forma alguma para crianças pequenas é diferente de uma criança grande é o risco de engasgo e de asfixia né então por mais que os colegas que são adeptos às vezes falem que não mas a gente toma cuidado o tipo de alimento se a criança fica roendo uma cenoura há sim um risco de quebrar um pedacinho na boca um pedacinho arredondado e ela engasgar e asfixiar né então essa preocupação da SBP eu partilho dessa preocupação finalmente já encerrando o BLW ele não ganhou a popularidade à toa ele tem algumas coisas muito bacanas que é de você respeitar a individualidade de cada lactante do ritmo a questão da prontidão que a gente falou se o bebê é um prematuro pode ser que ele tenha condições de comer de começar a comer um pouco mais tarde não seis meses um pouco mais tarde todos os alimentos né a questão né gente de que da criança poder manipular os alimentos né isso é muito legal né que o BLW propõe mas que isso não a gente que trabalha com alimentação tradicional alimentação complementar tradicional com colher na forma tradicional nada impede a criança comer com colher no pratinho lá mas também ter a hora de comer uma banana amassada da banana na mão ninguém vai engasgar né e sufocar com banana né não é um alimento que pela consistência pelo formato vai produzir problema com ninguém e essa questão da criança manipular o alimento se sujar não tem problema gente a gente não pode ser obsessivo né com limpeza quando a gente tem uma criança em casa vamos deixar a criança explorar é isso que eu acho que o BLW traz de bacana e que encanta muitas famílias que questionam sobre as nossas opiniões né uma coisa muito importante que é citado nesse documento da SBP sobre o BLW que não fala só sobre o BLW mas fala sobre alimentação saudável é essa proposta essa questão o momento da alimentação tem que ser um momento tranquilo não é o momento da gente pressionar a criança ficar tendo estratégia de ficar brincando com a criança enganando a criança correndo atrás da criança pela casa punindo a criança se ela não come o momento que pode ser prazeroso pode se tornar um trauma e muitos a gente tem vocês devem conhecer pessoas adultas que tem problemas com determinados alimentos com comer mesmo porque tiveram um trauma alimentação em casa era um trauma tinha um pai e uma mãe que batiam que puniam que davam castigo se a criança não comia tudo né então muito cuidado com isso então por último essa coisa de explorar com as mãos experimentar com as mãos explorar a textura pode ser feita com alimentação tradicional com o uso da colher né então e sem alimento inteiro grande né então baseado nisso e não havia evidências trabalhos publicados sobre o BLW sobre o Blizz a Blizz é uma variação do BLW a CWD de Pediatria apesar de elogiar né várias dessas desses objetivos né dos autores do BLW não sugere que essa seja a forma de se comer né a forma única a proposta é que se utilize sim algumas das das estratégias que o BLW traz né na alimentação feita de forma tradicional com mulher então essa é a minha fala eu queria agradecer né e me colocar à disposição do debate depois da fala da Rosiane valeu pessoal obrigada Paulo pela excelente palestra sei que vamos ter muitas dúvidas no final das duas apresentações então eu quero deixar as perguntas para o final né das apresentações agora nós vamos entrar falar um pouco apresentar a doutora Rosiane Rebello que ela é fonaudióloga ela é formada pela PUCAMP em 1992 mestranda pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp membro do atual conselho regional de fonaudiologia segunda região especialista em disfagia membro da Abramo que é a Associação Brasileira de Motricidade Oropacial Estudos em Psicanálise e atua em clínica com bebês há 28 anos e ela vai né nos falar sobre a grande polêmica que a gente discutiu no grupo esses dias todos que é o BLW os engasgos alimentação mista será que é bom será que é ruim né e como lidar com a dificuldade da criança aquela criança que engasga e que cuidado que nós devemos ter e Ozeane a palavra é sua obrigada por favor boa noite a todos agradeço muito doutora Silvia o convite doutora Tânia doutor Paulo a presença aí da gente poder estar junto ao convite da sociedade né acho que são falas complementares mesmo não sei se eu vou responder as expectativas viu doutora Silvia mas preparei com bastante carinho e vamos lá vou compartilhar aqui minha tela né pra gente poder começar a conversar bom o meu primeiro slide gente é sobre transdisciplinaridade né e eu quis trazer esse slide principalmente porque o meu trabalho com bebês que hoje é o que eu mais foco com bebês e crianças pequenas ele começou a partir de uma demanda da pediatria então assim eu acredito que toda a minha carreira ela eu não consigo me ver sem a parceria ai obrigada Albert pode passar o primeiro tá você pode clicar e você controla a tela perfeito muito obrigada não não tá indo você clicou aí então eu não consigo me ver profissionalmente sem a presença dos pediatras então acho que a gente construiu uma rede muito especial aqui em Campinas todos os lugares que eu vou falar e eu falo dessa rede tão maravilhosa as pessoas falam puxa que coisa linda Rose que legal então assim realmente eu tenho uma gratidão imensa porque e por isso que eu quis trazer esse conceito de transdisciplinaridade que é um trabalho no qual as pessoas da equipe elas se deixam atravessar pelo conhecimento do outro e se modificam né então a gente vai construindo conhecimentos e é exatamente isso que eu sinto aí na parceria com os pediatras então queria começar agradecendo muito essa confiança essa parceria então como o doutor Paulo falou aí lindamente a gente sabe que as questões da alimentação são fundamentais né e que ela vai assegurar esse equilíbrio nutricional dessa criança um desenvolvimento global então a gente vê ali no consultório a aflição das famílias quando esse bebê não tá ganhando peso ou essa criança não tá se alimentando de uma forma adequada e eu acho que o principal aí da minha fala hoje que eu queria trazer pra vocês é o quanto esse processo alimentar ele é além de ser absolutamente complexo né ele é aprendido através de experiências de vivências a gente não tem realmente como pular etapas vamos dizer assim né alimentação é multissensorial a gente sabe que a gente não come só com a boca né a gente come com os olhos a gente come com as mãos a gente come com todos os nossos sentidos então eu acho que isso é um fator importantíssimo quando o doutor Paulo fala da questão da sujeira né é uma queixa que eu escuto de muitas famílias olha Rose o que me impede é a sujeira então eu acho que é muito importante pras famílias entenderem o papel que todos os nossos sentidos tem nesse processo alimentar porque com certeza quando isso acontece eu acho que a tolerância né a capacidade de lidar com essa chamada sujeira que não é necessariamente uma sujeira ela pode se modificar né então a gente sabe que nesse processo alimentar a gente tem um processamento sensorial envolvido a gente tem as habilidades orais e as possíveis disfunções orais que muitas vezes passam batido né que a gente sabe que aquela criança quantas vezes a família chega na introdução alimentar e a família fala olha ela nunca gostou de mamar então o que será que está acontecendo será que teve uma disfunção oral que não foi detectada de uma forma precoce porque as questões mais graves mais urgentes elas gritam né e a gente não tem como não olhá-las olhar para elas mas algumas questões muitas vezes estão envolvidas num desmame precoce de repente a mãe vê com uma diminuição importantíssima no leite dela por que será será que essa criança estava mamando de uma forma efetiva e pôde estimular a produção desse leite ou ela já tinha uma disfunção oral que foi passando batido o comportamento né a gente sabe os estudos mostram aí pra gente a genética é uma coisa que interfere bastante esse meio ambiente em que a criança tá e a influência da parentalidade com todo o seu olhar a sua presença os seus gostos suas preferências o neurológico intacto íntegro ou não né que vai me permitir possibilidades ou vai me mostrar outros caminhos alternativos e as patologias ou disfunções orgânicas então só pra gente pensar nessa alimentação nesse processo alimentar o quão complexo ele é né então a gente sabe que essa alimentação deve acontecer sempre em qualquer momento com conforto e ser prazerosa o que quer dizer exatamente isso quer dizer que eu vou ter que ceder não quer dizer que eu tenho que estar atento aos sinais de conforto dessa criança se ela tá se alimentando qualquer que seja a situação e ela mostra desconforto isso não tá bom né quantas vezes os pais chegam e falam olha eu tô tentando tá o utensílio mas eu sinto que não tá legal nem pra ele e nem pra mim então isso tá furado já né as habilidades que a criança vai desenvolver através da alimentação também são muito complexas a gente sabe que tem questões emocionais que são envolvidas motoras sociais e comunicativas é muita coisa né gente então não é à toa que a gente tá aqui nessa terça-feira à noite todo mundo junto tentando aí fazer essa troca de experiência pra beneficiar mais nossas crianças então doutor Paulo falou bastante de aleitamento e isso é fundamental porque a amamentação necessariamente é o início do processo alimentar só que normalmente a gente não tem esse olhar pra amamentação e quando a gente sabe de tudo que tá em jogo nesse início desse processo né sabendo que a alimentação é um processo a gente tem que ter olhos mais cuidadosos mais delicados pra olhar isso né então por exemplo quando chega um pai e fala olha eu fui orientada a dar o leite complementar do meu bebê no copinho será que isso tá tendo conforto será que esse bebê tá tomando com segurança ou ele tá com desconforto ou ele tá engasgando uma vez eu lembro muito de uma família que a criança tinha uma laringotracromalácea e ele tinha uma disfagia significativa e daí a mãe já não estava mais amamentando quando chegou pra mim a gente identificou aí junto com o pediatra as questões da laringomalácea da disfagia e quando a gente começou a administrar de uma forma mais segura o leite na mamadeira eu lembro que o pai falou Rose hoje eu vim porque eu quero aprender a dar o leite pra ele e ele quando terminou a mamada ele suava que dava para torcer a camiseta dele então olha o nível de estresse do pai pra alimentar essa criança então isso a gente já tem muitos estudos que comprovam quando a gente coloca lá parentalidade de questões da parentalidade a gente sabe que isso vai interferir o medo do cuidador de alimentar a criança ou seu filho então isso é muito importante então a escolha dos utensílios quaisquer que sejam quer seja um bebê que está na sonda a gente já tem estudos que mostram que o nível de cortisol do bebê antes da passagem do alimento pela sonda é 1 e pós passagem esse cortisol está muito aumentado então a gente tem que aí ter um olhar de bastante cuidado para tudo isso e quando eu olho essas fotos eu preciso me questionar né como é que esse bebê chega desse momento da mamada depois para uma colher e depois para uma mastigação aí com uma maçã enorme que é um desafio né na mãozinha então isso é um processo e a gente precisa lembrar que uma etapa se ela ela vai preparar para outra então se uma etapa prepara para outra eu poder cumprir as etapas de uma forma efetiva saudável com conforto de uma certa forma eu estou garantindo que a próxima etapa também tenha chances de ser melhor sucedida né e acho que uma coisa que não tem como a gente não falar é que só se aprende a mamar mamando só se aprende a comer comendo então é necessário que todo esse multissensorial que a gente está pensando aí está abordando ele seja explorado durante o processo de alimentação e essa criança realmente possa vivenciar essas experiências né então pensando um pouquinho mais nas questões da amamentação e eu vou dar um outro enfoque que o doutor Paulo deu aí das questões nutricionais então esse leite materno quando o doutor Paulo fala ouro em pó né eu falo o ouro líquido é realmente ele tem outras questões não só nutricionais né mas que vão trabalhar e preparar também essa criança aí para uma condição alimentar melhor então a gente já sabe que o bebê lá na vida intraútero ele já é exposto a uma variabilidade de sabores e até de olfato né é por conta do líquido amniótico que a gente sabe que a placenta passa esses sabores e o olfato e esse leite materno também vai então no leite materno eu vou ter uma variabilidade de sabores uma variabilidade de fluxo e quantidade porque a gente sabe que a mulher que amamenta ela não é uma máquina ela é um ser humano e ela está sujeita né como todos nós a variações então se ela está exausta esgotada aquele leite vai diminuir se ela adoecer aquele leite também vai diminuir então tudo isso é importante e eu adoro dizer que tudo isso de uma certa forma ajuda na constituição de uma relação que é quando o bebê olha e pode perceber que ali tem um outro tem uma outra pessoa e que essa pessoa não é igualzinha o tempo todo não é necessariamente uma madeira ambulante né é uma outra relação que vai ser estabelecida ali e esse leite materno vai preparar essa microbiota para introdução alimentar então isso é tão importante a gente sabe disso dos bebês alérgicos que não tem muitas vezes às vezes por algum motivo o leite materno é suspenso não porque as alergias é em caso de alergia se precisa recomendar muito a suspensão do leite materno muito pelo contrário a gente sabe que ele é capaz mesmo de ajudar no combate às alergias né mas às vezes a gente sabe que acontece e daí essa microbiota fica muito mais empobrecida e a gente sabe que na hora da introdução alimentar isso pode se complicar um pouquinho então quando eu tenho tudo isso eu tenho em comparação a uma fórmula que vai vir sempre no mesmo sabor normalmente na mesma temperatura no mesmo fluxo e no mesmo volume então tem uma coisa que se chama autonomia alimentar que acaba de uma certa forma já perdendo um pouco na construção quando eu tenho uma alimentação por fórmula né então isso aqui a gente já falou né a importância dessa histórico alimentar dessa criança quando a gente recebe com dificuldade numa introdução alimentar porque essa criança pode ali ter uma desbiose e às vezes a gente introduz alimentos e ela vai apresentar reações que a gente vai falar e será que é uma reação alérgica mas muitas vezes não é uma reação porque essa microbiota está empobrecida e ela não tem condições de ter porque essa microbiota vai ajudar muito na digestibilidade de muitos alimentos né e daí a gente está falando de uma fase em que a gente tem algo que acontece que é essa classificação de efigentes né que são essas desordens gastrointestinais por imaturidade então a gente não tem nenhuma patologia mas a gente tem aí possibilidade de regurgitação de cólica de constipação de diarreia e veja bem está tudo escrito como funcional quer dizer ela está um pouco mais exacerbado mas ela ainda é funcional ela foge do patológico a síndrome do ciclo de vômitos né a disquesia a ruminação então tudo isso são questões que podem acontecer nessa fase de zero a seis meses muitas vezes de uma forma exacerbada sem se caracterizar como um quadro patológico mas ela pode ter um impacto tanto eu adoro esse texto né tanto na vida mental dessa família que se apavora muitas vezes e é super importante a gente ajudar essa família a entender porque que isso é funcional faz parte da maturidade dessa criança mas a gente precisa também se lembrar que nessa fase dessa primeira infância especialmente dessas primeiras mil dias de vida a gente tem um sistema sensorial que está sendo construído né o que que é isso é como eu percebo as questões no meu corpo todo e também no meu sistema oral então a gente tem desde 2006 que o Susskind já fala de quanto o refluxo mesmo quando ele é um refluxo fisiológico mas mais exacerbado o quanto ele pode alterar esse sistema sensorial interoral ele fala inclusive de microaspiração né de um distúrbio de deglutição então muitas vezes a gente sabe que quando a gente tem um bebê que tem uma alteração sensorial esse essa resposta motora do funcionamento oral ela pode ser alterada em resposta a esse sistema sensorial né e a gente ainda tem esse sistema interoceptivo autorregulatório que a psiquiatria vem estudando cada dia mais porque a gente sabe o quão importante ele é porque ele vai dar condições dessa criança se perceber enquanto corpo né e ela vai comunicar o cérebro da criança a todas as respostas viscerais que ela tiver no momento que ela se alimenta e isso vai ser conectado com uma emoção então olha que importante que a gente conhecer esse sistema né porque se essa criança se alimenta e experimenta um desconforto imediatamente essa criança vai ter uma resposta ali orgânica importante né então só pra gente ter uma ideia do que que essa do que que essa esse sistema interoceptivo vai trazer pra essa criança é sensação de fome de sede vontade de ir ao banheiro a sensação de estar ou não doente medo dor sono alegria ansiedade segurança náusea calma temperatura corporal frustração frequência cardíaca então são muitas questões em jogo né então a sensação se eu tô com fome ou se não estou então o próprio ciclo da fome e saciedade tá muito interligado com isso então eu só quis fazer um parêntese porque a gente precisa ter muito atento ao histórico dessa criança do nível de conforto ou desconforto gastrointestinal que ela teve porque isso depois pode realmente entrar lá nas questões da introdução alimentar eu coloquei no google gente quando chega a introdução alimentar o que que pode acontecer e eu fiquei chocada com esse resultado é cursos para introdução alimentar 5 milhões 960 mil então eu fico um pouco assustada com isso porque a gente tá com muitos cursos né que eu acho que muitas vezes são cursos que acabam abusando um pouquinho da vulnerabilidade das famílias atuais né que não tem aí muitas vezes relações familiares né em que elas convivem com muitas crianças que a gente tinha isso famílias muito numerosas né então a gente sempre tinha cuidava do primo do irmão enfim e hoje a gente tem cada vez menos isso pelo nosso estilo social e daí o que acontece é que as famílias elas estão ávidas por informações muitas vezes elas não encontram e elas vão atrás de cursos que trazem uma regra geral pra todas as crianças né então a gente sabe que temos pediatras nutrólogos gastropediatras nutricionistas terapeutas ocupacionais todos esses fazendo parte de uma equipe né que eu acho que é fundamental pra que essa criança tenha uma introdução alimentar adequada e daí eu queria trazer pra vocês um pouquinho do que que o fonoaudiólogo pode colaborar nessa nesse momento né de introdução alimentar vou passar muito rapidamente aqui que os métodos que a gente hoje tem são o BLW que o doutor Paulo já colocou pra gente o tradicional e a participativa que é uma que eu particularmente gosto muito só pra adicionar rapidamente essas revisões sistemáticas né que saíram aí sobre o BLW e falam exatamente o que o doutor Paulo falou das preocupações que a sociedade brasileira de pediatria coloca de uma forma tão clara né e eu queria falar um pouquinho mais detalhadamente das questões da prontidão global então a gente sabe que esse bebê a gente gostaria que ele tivesse no momento da introdução alimentar como a estabilidade de tronco e cervical né que possibilite com que ele se sente com que ele esteja firme ali esse controle mão boca né que ele possa ali no movimento de pinça pegar o alimento e levar até a boquinha mas eu gostaria de chamar atenção para uma coisa que eu tenho visto que é muito pouco falada e pensada que é essa prontidão oral e que eu acho que é fundamental tão importante quanto a prontidão global em algumas situações junto com pediatra a gente já precisou antecipar a introdução alimentar e isso acontece muitas vezes com sucesso às vezes o bebê até não tem uma prontidão global ótima mas se ele tiver uma prontidão oral e o pediatra juntamente com a Fono e a família julgar importante a né introduzir um pouquinho mais cedo de uma forma um pouco mais precoce isso pode ser possível é claro que o ideal é aguardar né então o que que eu preciso ver o gag que que é esse famoso gag que é fundamental importantíssimo porque ele é um reflexo de defesa então vamos pensar que aqui a minha mão é uma língua tá que é a ponta da língua e aqui é a parte posterior da língua que tá ali próxima das tonsilas palatinas né então quando esse bebê nasce esse gag tá ali na parte média da língua e conforme esse bebê vai amadurecendo esse gag é pra ir se posteriorizando e na hora que chegar a introdução alimentar esse bebê tá com o gag mais posteriorizado e tá ali ativo pra defender essa criança de um engasgo mais grave porém se essa criança tem uma alteração funcional né gástrica desse sistema gastrointestinal importante muitas vezes o que acontece com esse gag ele não vai se posteriorizar mas ele vai se anteriorizar e daí você toca a boca dessa criança e ela já nauseia ou ele põe qualquer alimento na boca e ele já nauseia então se eu for introduzir a alimentação né complementar com a criança nessa condição eu sei que a chance disso dar errado é muito grande e a gente vê vários cursos aí na mídia falando que o gag é normal né é normal de ter um ou outro mas de em uma colherada ou em uma bocada essa criança ficar acionando o gag até vomitar isso não é pra acontecer né é importante como o doutor Paulo já falou em outras palavras né essa lateralização de língua que essa língua precisa inicialmente fazer movimentos de anteriorização de protrusão e elevação pra mamar de uma forma efetiva quando ele tá próximo da introdução essa linguinha já tem capacidade de lateralizar e ele precisa ter esse reflexo de mastigação já instalado isso não quer dizer que o bebê vai mastigar porque ele não tem dentes mas ele tem condições de fazer um amassamento dos alimentos né então isso é bastante importante e é fundamental a gente lembrar que isso tá acontecendo nessa fase em que as memórias alimentares estão sendo criadas o que que quer dizer isso quanto mais memória positiva quanto mais vezes essa criança esse bebê se alimentar e ter uma uma memória boa de conforto de prazer mais automotivação ele vai ter pra se alimentar e se é que essa criança se alimenta e tem um grande desconforto mais ele vai associar esse alimento a algo que traz desconforto que é desprazeroso e ele tende a não querer né nessa fase a gente tem que pensar que o nosso paladar ele é construído não só a partir do que é palatável ou não mas pra criança ele é construído muito mais a partir das consistências né então quando a gente pensa no sólido no amassado enfim essas questões que o doutor Paulo trouxe pra gente são importantíssimas fundamentais mas a gente tem que pensar em todo esse circuito que está sendo criado e que tem que ser levado pra vida dessa criança eu vou trazer rapidamente esse esquema pra vocês da doutora Suzanne Morris que é uma fonaudióloga americana ela tem 80 anos hoje e é uma pessoa maravilhosa é uma referência nas dificuldades alimentares e ela mostra pra gente que quando essa criança se alimenta e tem um desconforto esse desconforto vai causar um estresse né que vai imediatamente liberar cortisol vai atrasar o esvaziamento gástrico vai fazer com a sensação de fome desaparecer então quantas mães falam mas parecia que estava com fome Rose comeu uma ou duas colheres e desapareceu queria sair da cadeira não queria mais né e o impacto desse desconforto no sistema gastrointestinal no sistema imune no sistema sensorial global e no sistema sensório motor oral né então eu tenho alimentação participativa onde eu vou ter uma divisão de responsabilidades então caberia a família escolher os alimentos saudáveis e preparar essa comida e apresentar para essa criança em horários né que permitam que essa criança sinta fome então é aquilo que o doutor Paulo falou eu vou dar leite antes da alimentação que tipo de leite que essa criança está tomando é leite materno ótimo é uma fórmula qual o aporte calórico dessa fórmula quanto tempo essa criança vai levar para ter fome né proporcionar momentos de refeições prazerosas e agradáveis e comer juntos para poder ensinar pelo exemplo e daí uma coisa que para alguns pais é muito difícil aceitar a criança vai comer se ela tiver fome eu não posso fazer essa criança comer a força eu não posso forçar a criança vai escolher a quantidade ela vai dizer aqui tá bom pra mim chega é o suficiente então como é importante eu estar em contato com essa equipe por exemplo se eu tenho uma nutricionista saber né também e estar sempre em contato com o pediatra pra que eles possam todos nós sabermos da importância do conforto dessa criança essa criança precisa ter um tempo a ele a gente saber que é um aprendizado e que a gente não pode pressioná-la pra que ela coma muitas vezes até o aplauso é uma forma de pressão porque a criança vai percebendo puxa quando eu como eu agrado meu pai e minha mãe eu deixo eles felizes e quando eu não como eu deixo eles tristes chateados né então isso é tão importante porque ninguém deixa de comer porque não quer né deixa de comer porque tá com alguma dificuldade e essa criança né tem o direito de aprender a se comportar nas refeições com seus pais dentro dos seus padrões culturais e crescer e se desenvolver no seu próprio tempo então a gente sabe que para se melhorar a relação com o alimento a gente tem muitos estudos que mostram que a interação dessa conexão da família em torno das refeições é uma das coisas que mais auxilia na criança ter interesse realmente pelo alimento e poder se alimentar então o nosso alvo maior é que essa criança possa ter autonomia alimentar né uma e como é que ela vai chegar nisso então eu preciso garantir para ela uma competência oral para que ela ao se alimentar consiga ter conforto ela tendo conforto ela vai ter automotivação ela vai achar interessante ela vai olhar ai meu pai minha mãe estão comendo olha minha irmã está comendo isso ai parece ser gostoso eu também quero ela vai querer explorar o alimento né ela vai confiar nesse processo alimentar e essa confiança é não só da criança no próprio alimento e nela mesmo porque se essa criança tem conforto ela mostra para a gente que ela dá conta que ela domina esse alimento porque muitas vezes o que que a gente tem a criança recebe um alimento ela fica nauseando ela vomita ela engasga e o que que ficou de mensagem para ela esse alimento está além está a mais para mim eu não domino ele ele que me domina isso é uma sensação muito desagradável então ela passa a desconfiar daquele alimento não ter segurança em pegar de novo e a família que muitas vezes também tem medo do engasgo ela também não confia na criança e no processo alimentar então a possibilidade e a necessidade da conexão porque muitas vezes quando os pais vão alimentar essa criança eles estão tão angustiados com várias questões se vai comer se não vai comer se vai engasgar quanto vai comer que muitas vezes eles estão mais conectados com a angústia deles e o importante é que eles se conectem com sinais de conforto dessa criança quer seja um bebê mamando quer seja uma criança se alimentando né pra gente poder chegar nesse processo de uma autonomia alimentar será que você consegue passar o vídeo pra mim acho que eu consigo tá gostoso o seu tomate que delícia eu quis trazer esse vídeo pra vocês porque eu acho que ele ilustra muito todo esse essa cadeia né que a gente pode estabelecer então essa criança já tava aí com nove meses né teve um histórico de introdução alimentar muito ruim ela era muito nauseava muito com alimento né e daí quando a gente trabalhou com ela e ela ficou bem a gente percebeu que ela tinha condição mas daí a mãe conseguir dar um alimento pra ela e confiar que ela ia dar conta foi um sufoco então eu gosto de mostrar esse suspiro da mãe ai que delícia porque a mãe me mandou esse vídeo e falou olha Rose pode mostrar pra todo mundo porque eu finalmente consegui confiar na minha filha que ela é capaz né então num momento desse com nove meses que já tem um aprendizado que já tem condições né é um tomate a mãe o adulto tem que estar de olho tem que estar atento né mas a criança já foi cumprindo as etapas então ela pôde ir se preparando e ir trabalhando aí com todas as etapas pra gente poder ofertar com segurança né então muitas vezes eu vejo as famílias lá estudando pagando cursos e pensando em escolher e ela fala pra mim ai Rose eu quero começar com BLW e daí eu trago essa pergunta pra vocês quem que escolhe o método de introdução alimentar é a família é o pediatra é a nutricionista é a fonoaudióloga e a resposta é não nenhum de nós quem escolhe é o bebê o que que quer dizer isso Rose quer dizer que o bebê vai nos dizer com as competências orais que ele tem ou não qual o método que ele está pronto ou não né então a alimentação participativa é a que eu mais gosto porque a gente pode participar com a colher né essa criança vai receber inicialmente um alimento amassado com muito conforto e ela pode também ter o contato com alguns alimentos sólidos inicialmente com mais segurança alimentos que ela não consiga tirar pedaço e conforme ela vai treinando todo esse sensorial com alimentos que ela não consegue tirar pedaço inicialmente e ela vai aprendendo e vivenciando essa alimentação aos poucos a gente vai introduzindo os pedacinhos e ela sempre mostrando conforto para a gente né então para finalizar hoje adoraria ficar aqui muitas horas com vocês mas eu queria trazer para vocês que esse ano a gente fez um documento e o Conselho Federal de Fonoaudiologia eu tive a alegria de participar da elaboração desse documento que está habilitando o profissional fonoaudiólogo a trabalhar com as dificuldades alimentares que a gente sabe que está aumentando bastante né os casos de dificuldades alimentares a criança que não come e só para lembrar que não é frescura não é manha não é birra são realmente muitas coisas em jogo a gente falou aqui um pouquinho só né tem muito mais coisa e a gente poderia passar horas aí cada um falando um pouquinho para somar e poder pensar isso mas é isso agradeço muito e a todos vocês e estou aqui aberta para a gente poder discutir agora tá bom obrigada e desculpa aí a intercorrência do compartilhamento dos slides obrigada Rosiane eu acho que você esclareceu muita dúvida que todos muitas dúvidas que todos nós tínhamos eu acho que nós podemos abrir para as perguntas eu quero iniciar assim com duas 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 dúvidas né que surgiram no chat no chat uma delas assim levantada pela Tânia foi a questão do sal né que o Paulo falou que podia ter o sal um pouco do sal a Associação Brasileira de Pediatria a Sociedade Brasileira de Pediatria talvez não recomende o sal e eu queria é uma controvérsia né e a outra questão também que eu quero colocar quando o Paulo falou dos milhões de pessoas em situação de fome que me lembra quando eu tive uma aula com o Espinho nos anos 80 e que ele falou de introdução alimentar no segundo ano de vida que ele falava de colocar pé de frango osso de boi e infelizmente a gente está voltando para a mesma situação então eu acho que essas pessoas também que estão nessa insegurança alimentar que ainda não tem condições de receber né infelizmente não estão recebendo o apoio né das autoridades das creches das escolas para receber o alimento então assim a gente tem também que ter um plano B até que a situação melhore que a coisa que as coisas melhorem para a gente ajudar a população então eu queria a opinião do Paulo da Rose Rosiane né a respeito desses dois assuntos por favor bom em relação posso começar Rosiane claro então em relação a questão do sal Silvia o que as orientações do Ministério da Saúde do OMS preconizam hoje em dia é que seja alimentação da família alguém sempre vai perguntar mas será que essa alimentação da família está com excesso de sal como é que está isso né eu acho que a gente precisa como alguns autores têm falado aproveitar essa oportunidade e produzir uma reflexão na família quem faz a comida sobre que quantidade é essa de sal que está sendo colocada na alimentação da família né se a alimentação da família tiver a quantidade de sal adequada não tem o menor problema da alimentação do bebê ser igual né então eu acho que a gente tem que trabalhar com essa dessa forma Rosi Rosiane você quer falar alguma coisa Tânia não acho que para mim tudo bem em relação a insegurança alimentar como é que você tem orientado as famílias com sem condições eu acho que talvez Campinas não esteja sofrendo tanto quanto outros municípios do país como que você tem visto isso Paulo então Silvia eu tenho visto muita situação triste Campinas tem um privilégio em relação a outros municípios de além dos benefícios federais né oferecer algo que chama cartão nutrir então desde isso já começou pré-pandemia e na pandemia cresceu absurdamente o número de famílias que recebem esse cartão mas hoje só para vocês terem uma ideia tem mais de 40 mil famílias aguardando na fila essa o cartão tem uma fila absurda de gente que estaria precisando e que não está na fila porque não tem condição o sistema ainda não permite abarcar todas elas então a situação de carência nutricional está muito grave sabe o que eu tenho conversado com as famílias é no sentido do que priorizar né eu as famílias na região que eu trabalho elas tem algumas formas né de conseguir frutas né por doação e algumas hortas que tem na região da SEASA então tenho tentado orientar dar dicas além disso eu tenho orientado né que em relação as famílias às vezes ficam muito agoniadas pelo fato de não estarem por exemplo com condição de comer carne com frequência né e eu tenho trazido para essas pessoas a questão né de que de fato se tivesse o dinheiro não for suficiente para ter a carne é preferível ter os legumes a salada eventualmente um ovo do que o contrário né então se tiver que faltar alguma coisa que seja a carne né porque a gente sabe né eu tenho discutido com as famílias todos os estudos hoje que mostram os malefícios do consumo exagerado de carne né não tem essa necessidade do consumo de carne diário como no imaginário né da nossa população brasileira acabou se consagrando né já as famílias as crianças picarem sem vegetais sem fruta isso é muito complicado né eu sou gastropediatra então trabalho muito com constipação intestinal né e é um estrago né quando a gente tem essas famílias que não estão tendo condição de ter fruta em casa de ter legumes quando a refeição é arroz feijão e uma carne né então eu tenho tentado trazer todas as reflexões e ajudar na medida do possível com orientações de onde a família acessar doações né e outras outras alternativas mas é uma situação muito muito limitada a gente tem que tomar muito cuidado quando ficar falando de algo idealizado e essas famílias não tem a menor condição de chegar nem perto do que a gente propõe como esse ideal né sim não ser possível né concretizar essa alimentação que pra a gente seria o ideal né Tânia você quer fazer alguma consideração quero quero sim enquanto o Paulo respondia eu entrei na secretaria na na prefeitura pra saber qual é a situação não é é alimentar em campinhos daí tem um último informe é de agosto de 2021 que eles tinham iniciado um relatório um protocolo pra investigar isso de 2016 a 2018 esse relatório se refere e simplesmente não tem assim os dados claramente colocados o que a gente sabe né é o que o Paulo falou né a gente vê muito muita dificuldade alimentar inclusive inclusive até no consultório né eu vejo eu trabalho em UPA faz bastante tempo né em SUS e a gente vê muita dificuldade e até no consultório porque a gente atende basicamente o MED né e tem empresa grande de todos os funcionários inclusive assim os funcionários de limpeza e esse tipo de colocação é que tem o MED né mas não tem um salário né que seja suficiente pra alimentar né alimentar adequadamente um outro sintoma que a gente tem é o programa do Bom Prato né aquele restaurante que tem lá na minha série né que oferece refeições a um real a um real vive lotado vive lotado então e a situação do pessoal de rua né é eu tenho tem um grupo eu esqueci de como chama franciscanos né e eles distribuem sopa e tem um outro grupo que também distribui sopa à noite e é assim filas enormes filas enormes então eu não sei realmente né por exemplo que a família consiga comer arroz, feijão e e uma carne eu não sei eu acho que não acho que tem assim ovo né e às vezes um frango e os legumes a gente tem né no Seasa eles fazem naquela ferina né do que já tá quase estragando nas feiras índios também tem né a Xepa no final da feira mas eu acho que a situação anda difícil mas é o que eu acho bom minha postura uma coisa que eu achei muito interessante uma vez que eu ouvi também relação a introdução alimentar como é na população indígena que foram né ver como é que é feita como que as crianças indígenas e perguntaram como é que vocês introduzem alimentos e as pessoas as mães responderam os pais a gente tá comendo eles vão lá eles pegam quando eles conseguem né e a gente vai amassando com a mão também põe na boquinha deles e é assim tem que ser intuitivo como que a Rosiane falou né natural a criança vai e pega a gente nós estamos comendo a criança vai lá e pega e come e isso quer dizer que ela tá com prontidão ela tá aceitando alimentação ela vai comer de uma forma natural e eu acho que a gente tem que aprender um pouco então bastante se não bastante com essa população né com nossos irmãos da população indígena esse trabalho entre os indígenas né há muitos anos pela escola paulista de medicina né que investigou as práticas de curicultura né entre os livros do xingu e eu me lembro também de uma palestra que eu assisti lá e que o pessoal contou que eles foram investigar a introdução alimentar e perguntavam assim quando que vocês introduzem e as livras riam assim e como assim né a gente introduz quando aparece o dente quando aparece o dente que por coincidência né é em torno dos seis meses né uma coincidência da natureza que não é bem uma coincidência né e é mas e como que eles comem comem o que a tribo come né peixe caça frutos eles só plantam eles plantam né principalmente mandioca milho e a mãe mastiga né corta na mão e dá para beber é assim que come é assim que come quando não tem dente suficiente para mastigar tem uma pergunta da Ana Lúcia que até faz parte do nosso grupo né e ela pergunta como fazer a introdução alimentar agora começa tudo junto fruto e papa salgada não temos que ter cuidado para observar as reações alimentares vamos lá Paulo acho que é a sua né então as reações alimentares elas são muito menos frequentes do que se imaginava sabe inclusive com relação a alergias né eu que sou gastro-pediatra e a maioria de crianças que eu recebo né inclusive de colegas que suspeitam da alergia aos mais diferentes alimentos sendo que isso é raridade total né e então não tem inconveniente nenhum né de se iniciar simultaneamente né com a fruta né com a fruta aos seis meses com fruta pela manhã e à tarde e o almoço e a partir dos sete meses complementando com o jantar então na minha prática né seguindo o que o Ministério da Saúde preconiza já há muitos anos nunca vi qualquer problema em relação a isso diga-se passagem né gente que essa mudança né na conduta e no passado eu começava né com a fruta primeiro né depois de alimentos salgados só o arroz e assim levava um mês pra começar pra chegar um mês um mês e meio pra chegar em carne né e o que acontecia né essa forma que eu adotava no passado e que era a forma que os maridos pediatras adotavam de introdução alimentar era uma das responsáveis por tanta anemia na entre crianças acima de seis anos seis meses né então um dos objetivos dessa introdução rápida da alimentação convencional é esse né de que de prevenção da anemia uma coisa que eu esqueci de comentar né que eu ia colocar na minha apresentação passou e que eu utilizo muito gente além dos guias da alimentação saudável né pra crianças menores de dois anos e da caderneta um outro material que eu acho muito útil é o comida de bebê né da Rita Lobo né ela esse livro é maravilhoso ela escreveu inclusive em parceria com profissionais que são do Ministério da Saúde né que escreveram esses guias então é tudo baseado em ciência e ela foi super cuidadosa e ela chama Silvia essa alimentação esse prato do bebê de PF né então ela diz que é isso mesmo é como se fosse o PF e é muito legal porque ela nessa nessa obra ela ela mostra sugestão muitas dezenas de sugestões de cardápios pra família que vão ser o cardápio do bebê também né então é muito legal eu são alguns dos materiais que eu que eu passo né por pro whatsapp pra praticamente todas as famílias né essas páginas do do caderneta de saúde da criança eu passo pelo celular né pros celulares das famílias e passo também a orientação do livro né da Rita Lobo e dos vídeos ela tem acho que uma dezena de vídeos ou mais com o que é a base que ela utiliza da orientação do livro esses vídeos da Rita Lobo estão disponíveis na internet eu também passo com as famílias ajuda muito viu porque são coisas muito práticas sabe Silvio então e é disso que as famílias precisam por isso né Rosiane que tem tanta gente pagando por curso por aí né as famílias de fato ficam vendidas né e como a coisa mudou muito todos não sabem o que é certo de cada pessoa houve uma coisa infelizmente né muitos dos colegas pediatras estão desatualizados e e daí é a faz com isso faz com que as famílias ouçam orientações muito diferentes né fiquem confusos então fica aí a dica de mais um material de referência bem interessante tem também uma uma situação que a gente vê é que as famílias de hoje não sabem cozinhar mais né então tinha a avó que sabia cozinhar né e a mãe o pai né não não aprenderam a cozinhar e acostumaram a comer eles vêm né de uma geração acostumaram a comer ultraprocessados então muitas vezes as avós as avós mais jovens também é muita resistência né das avós ainda alimentação ultraprocessada dos alimentos né hambúrguer lanche suco suco artificial bolacha sucrilhos e por aí vai né eu tenho aqui a dúvida primeiro agora para Rosiane né que ela fala eles perguntam sobre o freio lingual né se atrapalha na amamentação do bebê que ótima pergunta o freio lingual se ele tiver dificultando a mobilidade da elevação de ponta dessa língua ele vai impactar sim eu vou só fazer um parênteses doutora Silvia porque a gente está tendo uma sobre indicação eu acho na minha opinião né então assim casos duvidosos que o protocolo fala que a gente tem que acompanhar guardar né se não tiver um impacto funcional não se justifica né enfim em relação Paulo você poderia responder a pergunta da Fátima Marciano em relação ao porque as UBS elas falam para comer ovo antes de dar vacina do sarampo a gente sabe que né a proteína do a vacina do sarampo ela é totalmente segura né mesmo em pacientes que tem alergia a proteína do ovo porque a vacina ela é feita né com o fibroblasto do embrião de galinha né então a quantidade de ovo lá é insignificante para causar alergia e mesmo assim as UBS insistem você já deu ovo para o seu filho se não deu vai dar e daí quando der ovo volta aqui para tomar a vacina acho que isso a gente tem que fazer um uma uma lavagem cerebral nos profissionais de sala de vacina para para poder ter orientação correta né sim então eu queria em relação a isso o ovo essa é outra questão né hoje em dia na alimentação tanto na orientação do Ministério da Saúde quanto da OMS não há mais aquela protelação né de introdução primeiro da gema depois mais para frente da clara né o ovo é introduzido de forma integral aos seis meses né então de certa forma considerando esse conceito errôneo viu Silvia se as famílias seguirem o que a gente está orientando vai ficar todo mundo então liberado para tomar vacina porque todo mundo já vai ter comido ovo né mas não tem nada a ver uma coisa com a outra é que ele é liberado porque não se justifica hoje em dia se percebeu que não se justifica mais aquela coisa de ficar protelando com receio da criança se sensibilizar né então tá liberado o ovo desde o início e queria compartilhar com a Rosiane dessa preocupação com relação a iatrogenia que tem havido com relação ao freno lingual né eu a gente eu acho que tem dois fenômenos acontecendo na atenção básica eu trabalho no centro de saúde da prefeitura de Campinas onde a gente tem profissionais de NASF né de núcleo de apoio à saúde da família inclusive uma fonoaudióloga maravilhosa que é a Karina Vombrad de Teles ela junto com ela a gente tem avaliado os bebês né que evidentemente né tem freno no curto né e e estão com problema na amamentação a gente percebe que isso está repercutindo né não é só uma coisa uma questão observacional né ela está repercutindo é funcional como a Rosiane colocou e e que a gente daí às vezes demora para conseguir o procedimento e temos por outro lado principalmente no consultório particular uma quantidade absurda de diagnósticos de de anquiloglossia né então é a gente tem os dois fenômenos convivendo ao mesmo tempo isso é é bastante preocupante aliás isso virou um mercado também né de colegas suas né Rosane que estão ganhando muito dinheiro também com cursos né com com orientação avaliação né do freno e e de dentistas também que estão fazendo treinotomia a preço de de ouro é fazendo com laser e tal e cobrando valores absurdos né 3 mil reais um procedimento que dura 2.500 3 mil reais um procedimento que não dura nem 5 minutos né então coisas a gente tem visto coisas bem preocupantes mesmo viu Rosiane tem uma pergunta aqui a pergunta do freio na verdade eu peço desculpas né que não foi sobre o freio lingual mas sobre o freio labial então Rosiane a interferência agora mudando para o freio labial por favor e peço desculpas que eu falei freio lingual imagina essa é mais importante ainda doutora Silvia porque a gente não tem nenhum estudo que comprove que o freio labial interfira na amamentação mostra disso é que a gente tem um índice altíssimo de crianças com lábio leporino mamando no peito né o Brasil é referência nesse trabalho com as crianças de lábio leporino e a gente tem um índice muito grande e o freio labial ao contrário do lingual que não vai se modificar o freio labial a gente sabe que ele pode se modificar com o crescimento então muitas vezes você vai fazer uma cirurgia absolutamente desnecessária porque a própria natureza vai ser modificada então não tem impacto não tem nenhum estudo e a gente sabe que a postura do lábio ela é neutra o que acontece muitas vezes é que quando a língua não faz a função correta o lábio tenta compensar e daí a gente tem uma força extrema de lado mas freio labial para melhorar a amamentação de jeito nenhum mesmo porque a gente sabe que a criança com o tempo vai cair bater a boca em alguma mesa no sofá e esse freio vai ser cortado por volta de um dois anos de vida de idade tem uma pergunta do doutor Alfredo que ele pergunta quando iniciar alimentos crus como peixe e sobre introduzir oleaginosas como pasta de amendoim etc aos seis meses Paulo acho que é sua né Paulo então não há nenhuma restrição gente exceto o único os únicos os únicos alimentos que hoje em dia os dois únicos alimentos que hoje em dia a gente tem restrição e deixa para depois de um ano é a questão do mel pela questão do risco de contaminação e a questão do amendoim que também pela mesma questão do risco de contaminação se a gente tivesse mel e amendoim de fonte absolutamente segura nem isso a gente teria de problema poderia ser ofertado mas daí eu acho que vai muito gente da cultura da família se a gente estiver falando de uma família ribeirinha no Amazonas por exemplo e a gente for pediatra for médico que vai orientar médico ou fonoaudiólogo qualquer profissional de saúde que vai orientar alimentação lá como é que vai orientar não comer peixe ou dependendo se for uma família oriental não comer peixe cru né então é um pouco a coisa do indígena né Tânia que mastiga lá a comida e faz uma bolinha e dá para a criança é a cultura da família não adianta a gente chegar e vai dizer não está errado não tem isso né o guideline disse que está errado né o guideline da ESPGAM então agora passou aí meio que batido uma pergunta muito importante do doutor Itamar Fernandes lá de Imperatriz no Maranhão nosso colega lá no ESPED e o doutor Itamar falou uma coisa muito importante porque ele mora no Maranhão que é um estado com sérias dificuldades econômicas alimentares enfim como norte e nordeste são né então e ele falou da alimentação alternativa da pastoral da criança que nossa gente quando eu estava no sexto ano de medicina 46 anos atrás né o Martins falava disso do trabalho da professora da doutora Zilda Arnes né tanto com soro de hidratação oral né o famoso soro caseiro com aquela colherzinha não é como a mistura né a farinha é a farinha multimistura né multimistura de farinha e eu não sei se se você lá no ministério tem alguma informação sobre como anda isso aqui aqui no sudeste a gente viu muito pouco eu me lembro que quando eu trabalhei em UBS recém formada lá nos anos de 1980 né que a gente distribuía e a gente encaminhava né o pessoal da pastoral e as gestantes recebiam multimistura né pra melhorar seu estado nutricional né durante a gestação e a gente distribuía fórmula de soja fórmula de soja não né naquela época era aquele leite lá da vaca mecânica e uma época leite em pó como que ficou Paulo você tem alguma informação sobre essa alimentação alternativa que era fantástico eu me lembro que era arroz, feijão e uma banana um dia que eram suficientes pra manter a criança nutrida Tânia eu não sei nada sobre isso porque não é do meu tempo viu eu tenho um paciente eu tenho assim até uns quatro anos atrás eu tinha pacientes que um paciente que eu atendia no consultório mas ele frequentava o posto de saúde e a mãe falava que ele ia lá receber a multimistura no posto do Padre Chieta eu não sei se era uma coisa local do posto ela pedia a curva de crescimento eu dava ela levava no posto e fazia a criança estava ótima a criança era magrinha até por constituição mesmo constitucional mas não tinha nada de anemia estava super bem e hoje adolescente também normal crescimento a mãe é baixinha o pai é baixinha a criança não tem mais como ser mas a mãe queria que a criança crescesse e ela ia lá pegar a multimistura segundo ela falando sério agora está dizendo que ele presenciou verdadeiros milagres com essa alimentação alternativa da pastoral da criança falando sério agora de fato quando eu comecei a atuar ainda existia esse trabalho da pastoral entregando a multimistura e em várias periferias aqui de Campinas isso acontecia e de fato apesar da polêmica porque tinha uma grande discussão sobre isso muita gente era contra dizia que isso era uma agressão cultural isso não era alimentação comer essa multimistura que era casca série de alimentos etc etc tudo gente que tem a mesa chupata mas o fato é que a gente verificava de fato uma recuperação evidente de forma empírica não acompanhei trabalhos sobre isso mas de forma empírica a gente observava de fato a criança respondendo muito bem ficava sempre uma dúvida do quanto isso era fruto da multimistura em si ou dos cuidados em geral o célebre professor Nóbrega professor grande pediatra inspirador um dos pioneiros da pediatria do Brasil de São Paulo ele dizia que a desnutrição era uma questão não era uma questão nutricional era uma questão de carência nutricional isolada era uma questão de carência múltipla era uma família com carência afetiva com carência de informação com carência nutricional e a pastoral chegava com tudo isso e em particular o cuidado o apoio ao cuidador a mãe o pai em trabalhos de visitadores domiciliares pela primeira infância mundo afora os resultados são maravilhosos e muito em função desse suporte desse apoio que a mãe principalmente muitas vezes mãe em primeira viagem no maior sufoco às vezes sozinha cuidando de criança pequena tem ao receber um visitador alguém que vai lá apoiar uma vez por semana dar suporte emocional dar dicas de estimulação da criança então eu acho viu Silvia Tânia que a questão da multimistura ela entrava num kit sabe de apoio de suporte de apoio muito variado e então ficava difícil da gente saber o que que era que estava influenciando mais eu acho que com certeza como era comprovado que naquela multimistura existiam muitos micronutrientes ferro zinco e outros óleo elementos eu acredito que possa ter tido um papel importante mesmo que explique isso mas o impacto de cuidar do cuidador da família da mãe principalmente sendo cuidada e daí a partir daí conseguindo ter condições emocionais para cuidar melhor da cria eu acho que isso também não é não é algo irrelevante não é sem dúvida cuidado para qualquer fase da vida tanto do bebê do adolescente do adulto do hipertenso diabético paciente com covid o cuidado vai fazer a diferença sempre independente da condição de medicamento é claro que o medicamento faz nas patologias faz a diferença sim no hipertension diabético mas ele sendo cuidado a diferença ele consegue uma consulta ele consegue uma visita domiciliar a coisa flui muito melhor então isso não tem dúvida e tem que ser o mote da saúde pública eu acho que a partir daí tudo vai para frente tudo vai melhor tem umas dúvidas aqui do doutor Alfredo tem duas dúvidas né uma da doutora Ana Lúcia né que diz pergunta mesmo com técnicas adequadas muitas mais não produzem leite o que fazer e a segunda dúvida acho que também assim pode responder a mesma pergunta as mães que estão ausentes e ordenham o leite qual a melhor forma de oferecer no copo na colher ou uma madeira bom vou responder a primeira pergunta primeira né que a gente sabe que não existe leite fraco isso é impossível mas a gente sabe que existe mulheres que tem pouca produção produção sim né não é tão comum quando se acredita mas a gente tem questões aí mamárias que pode acontecer mulheres que passarão por cirurgias mamárias ou enfim várias outras questões então tem que estar atento a isso porque mas não desmerecer que aquele pouco que ela produz é muito valioso cada gota importa né então se eventualmente é uma mulher que não tem uma produção ajudá-la a manter essa produção estimular e mesmo que seja uma amamentação complementar mas valorizando esse leite dela que continue não é porque não é exclusivo que é menos importante é tão importante quanto né e a questão do leite na ausência da mãe daí depende se é uma ausência eterna né então não tem a mãe ou se essa mãe saiu para ir ao médico por exemplo então isso faz muita diferença a gente tenta privilegiar que o bebê receba alimentação sempre através de sucção porque a gente fala muito da confusão de bicos né mas a gente tem que pensar que confusão de bicos é uma expressão que foi criada na década de 80 e hoje que a gente tem muito mais estudo a gente acabou colocando uma série de conceitos dentro da mesma expressão então a gente tem um planejamento motor quais são os movimentos que esse bebê precisa fazer para mamar a gente tem o sensorial como é que esse bebê percebe o que está ali na boca para né se habituar ao movimento então quando eu penso num planejamento motor se esse bebê vai tomar uma ou outra alimentação na ausência da mãe eu tenho mais liberdade de escolher o utensílio respeitando o conforto e a possibilidade desse bebê agora se é uma ausência maior no sentido de que essa mulher vai ficar mais tempo distante eu preciso privilegiar que esse bebê se alimente através da sucção né então a gente tem por exemplo casos de copinho que a criança não tem condições se ela tem por exemplo um distúrbio de deglutição essa criança com copinho é um desastre é um risco absurdo né porque a sucção ela é preparatória para uma deglutição segura então eu preciso pensar em tudo isso e se eu for pensar por exemplo numa confusão de bicos e eu dou uma colher dosadora eu tenho uma confusão possível de fluxo um planejamento motor que é o oposto do que o bebê tem que fazer no peito então para tomar na colher dosadora o bebê tem que travar a boquinha né trava essa mandíbula faz movimentos curtos né e vem um fluxo que ele né é difícil de controlar muito intenso no peito ele precisa abrir uma boca bem ampla fazer uma protrusão e elevação de língua movimentos amplos então assim eu preciso avaliar cada caso mesmo para poder entender obrigada Tânia acho que tem um gancho para você falar sobre a mamadeira depois de um ano né eu queria só comentar rapidamente cumprimentar essa fala da Rosiane em relação a essa questão da mãe que tem não produz leite né então de fato não tem não existe essa situação de não produzir leite mas existe a situação de mães que tem muita dificuldade para para na amamentação né por uma série de motivos e uma questão que eu queria salientar aqui além da questão aos poucos eu fui aprendendo que a questão da efetividade da amamentação vai muito além da questão da boa pega né então e esse é um conhecimento recente e que eu fui aprendendo inclusive com os fonoaudiólogos que tem com quem eu tenho convivido viu Rosiane então eu tenho percebido que falando agora da transdisciplinaridade né que você iniciou falando é fundamental fundamental a gente ter na equipe multiprofissional fonoaudiólogo sabe serviço que trabalha né com com alitamento materno né atendimento ao binômio né no primeiro mês de vida é fundamental não só pela questão da pela questão que hoje se sabe né de eventuais prejuízos mesmo que a anquiloglossia né o freno lingual curto pode trazer que é um fato né tem sido super diagnosticado é verdade mas existe né tem crianças que tem o freno muito curto e isso traz prejuízo né pro ganho de peso né a mamada não fica efetiva né o bebê recusa se fica irritado porque não consegue mamar enfim então mas tem outros vários outros problemas do ponto de vista da forma como o bebê suga e que não às vezes a pega está totalmente correta mas o bebê a coisa não vai bem né então eu queria fazer esse comentário é muito importante essa mulher que tem essa dificuldade que acha que não produz leite poder contar com apoio né apoio de seja de pediatra de enfermeiro de consultora de aleitamento materno de fonoaudiólogo de quem tem experiência com o manejo do aleitamento materno né porque é isso que vai fazer e precoce porque se acontece né a gente chega já um bebê pra avaliar o bebê a mãe já com os bicos machucados com os mamilos ultra machucados né já dando mamadeira bebê com sete dias de vida etc é o brinco que a gente está o nosso time está perdendo de 5 a 0 e o jogo está acabando estão com 40 minutos do segundo tempo sabe é possível reverter né virar né o jogo é mas é muito difícil né principalmente pra gente ter aleitamento exclusivo aliás em relação a isso eu também fui me tornando menos radical com o passar do tempo sabe inclusive porque eu passei por uma situação pessoal né eu pediatra minha esposa nutricionista e eu não sei o que acontecia nós tínhamos a melhor assessoria possível talvez soltou a assessoria de fonoaudiólogo viu Rosiane que a minha filha com um mês de vida estava com peso menor do que o nascimento e a gente esperou fomos esperando esperando e tentando com um mês de vida a gente jogou a toalha e começamos a da fórmula junto com o leite materno e a minha filha mamou fez a mamou no peito até um ano e três meses né em aleitamento misto foi tudo bem muito bem obrigado então isso me ensinou a ser menos radical sabe e entender que tem situações que por mais que a gente se esforce a coisa não vai bem e daí não tem não é nenhum crime a família complementar né o leitamento materno fazer leitamento misto ou infelizmente como algumas vezes acontece até leitamento artificial né então eu acho que é importante salientar isso porque senão fica um peso muito grande nas mães que não tem sucesso né Tânia que eu te queria falar né quando eu falo de aleitamento materno exclusivo e depois a criança tem que ir pra creche com quatro meses porque essa porcaria de licença gestante sabe nunca que que fica satisfatória né gente eu tô com 46 anos de formada sabe e a gente tá brigando por uma licença gestante decente não é 46 anos que eu tô nessa briga porque eu fui aluna do Martins e a gente tinha uma deputada que nem me lembro mais o nome dela lá no congresso que lutava não é do lado do pessoal da amamentação né do Ministério da saúde e eu lembro que assim quando foi pra aumentar a licença gestante de três pra quatro meses né demorou uns 20 anos né e conseguiu os 120 dias né porque era 90 e depois a gente brigou pelo horário amamentação que era 30 minutos de manhã e 30 na parte da tarde né e podia juntar né essa uma hora na hora do almoço pra mãe ir lá amamentar a criança e voltar o que é assim irreal né irreal porque assim a mãe mora lá no Ouro Verde trabalha aqui no Cambuí como é que ela ia na hora do almoço amamentar o filho lá no Ouro Verde e é impossível e tinha na lei na CLT eu até comprei os livrinhos da CLT pra poder mostrar pras mães que elas tinham direito tinha uma cláusula que as empresas com mais de 15 funcionárias e idade né de de terem filhos ela tinha que manter uma pequena creche né no local de trabalho que era pra as mães poderem amamentar essa meia hora no período da manhã e da tarde fora o almoço quando elas podiam também então aí se você transforma isso em leite materno ordenhado né ou em auxílio creche que as empresas muito safadamente começaram então a dar um auxílio creche né e hoje em dia hoje em dia não já faz um tempo que elas não dão mais o horário amamentação dessa mãe sair uma hora mais cedo ter uma hora mais no almoço ou entrar uma hora mais tarde elas acabaram com isso porque agora eles dão 15 dias a mais não é na licença gestante míseros 15 dias e pronto somou todas as meia horas que elas teriam de manhã e à tarde então aí você vai começar a ter o problema mesmo né que o Alfredo colocou como é que vai dar vai dar no copinho vai dar na mamadeira vai dar na chuca não sei das quantas no copo de transição como é que vai fazer né eu não sei eu não sei como é que vai fazer né com leite materno de ardo a única coisa que eu sei aprendi com a Rose né fala assim olha o melhor bico que tem é NUC é NUC que é uma marca alemã e tal que teve a participação aí de fonoaudiólogos né no desenho da coisa e é o que eu recomendo é falar olha só na compra né uma chuquinha da NUC né e que tenha que ser ali porque eu eu vejo muita complicação mesmo nessa coisa do copinho já vi criança engasgar assim na minha cara e é muito complicado copinho seringa copo de transição de furinho de não sei o que sempre vejo muito problema nisso né e quantas mamadeiras depois de um ano realmente né eu acho que não dá eu acho que por volta de um ano que o tempo máximo pra manter a mamadeira é um ano e meio né a partir de um ano e meio tem que mudar porque o pescoço cresce né o segmento cervical cresce muito e a criança vai começar a mamar na postura de entubar né ao invés de mamar assim ela vai mamar assim né porque o pescoço cresce a mãe fala assim não mas eu dou pra ele sentada pra minha senhora né sentado dá na mesma a questão é que o pescoço cresceu e ele mama numa postura antifisiológica para deglutição e como a Rosa me ensinou é um processo em flexão a deglutição é um processo em flexão enfim então é isso e eu vivo tirando mamadeira todos os dias tiro mamadeira de criança com sibilância recorrente com tos crônica com pirelinha de repetição e vai por aí a foto todos os dias o tite de repetição né o tite de repetição nossa o tite de repetição ah eu tenho uma novidade olha não tem muito a ver mas como a Rosa tá aqui que é o seguinte faz uns dois anos que eu ando implicada com a tal da lavagem nasal né e eu implico com a lavagem nasal porque quem trabalha com aspiração que nem eu né estuda muito o aparelho mucociliar daí eu falo olha não é possível você pegar o aparelho mucociliar que tem 200 cílios por célula né uma camada de mucosol embaixo e uma camada de mucogel em cima e lavar lavar esse tapete que tem movimento próprio de 300 hertz movimento assim que você nem enxerga se só vê né a secreção deslizando e você chegar com aquela cárcher né uma seringa agora tem aquele nasoar e agora tem os sugadores gente isso é uma agressão isso é uma agressão absurda o que tem que lavar é catarro se tiver aí tá bom delicadamente com aqueles dispositivos que a indústria farmacêutica contratou engenheiros biomédicos médicos e tal pra bolar um spray de nariz que seja sabe que não seja agressivo que seja capaz de limpar a secreção não é bolou tem vários no mercado né e aí a gente joga tudo isso fora esses bilhões de dólares investidos pra fazer não é um spray de nasal decente e pra usar seringa e aquele copinho que faz assim e joga um jato absurdo pra sair pelo outro lado isso daí assim é um assassinato é um crime contra o epitélio respiratório né e agora eu recebi recado de uma otorrino que eu mandei a criança com a otite secretora e eu tinha esquecido de perguntar pra mãe se ela lavava nariz e a otorrino me mandou um recado que ela achava que a otite que não sarava era por conta da lavagem nasal porque ergue a cabeça da criança e vai entrar pela tuba né vai microaspirar uma parte desse líquido e faz isso várias vezes ao dia tem pediatra que fala pra fazer várias vezes né cinco dez teve um otorrino que falou pra uma mãe que era pra ela lavar toda hora que ela lembrasse umas trinta vezes por dia né não dá o epitélio é respiratório sabe não é dente dente tudo bem se você lavar o dente dez vezes por dia ele vai adorar ficar limpinho sem problema mas o epitélio respiratório não dá né e aí a satorrino me falou isso e agora veio uma outra criança que também foi aventado que a lavagem nasal tivesse fazendo uma disfunção de tuba não é que o soro vai chegar no ouvido médio não vai chegar mas ele vai entrar na tuba inflamar a tuba e aí você vai ter uma disfunção que leva ao títico secretora crônica então é isso se nazoar assim que eu for convidada para a ministra da saúde vou mandar fechar a fábrica do nazoar e daquele negocinho de pendurar chupeta na roupa que é para ela ficar pegando todos os vírus que estão no ambiente né e depois põe na boca muito bem Tânia então acho que nós podemos fazer nossas considerações finais adiantado da hora né quero agradecer a Tânia o Albert a Rosiane o Paulo a todos nossos né amigos que estiveram conosco até agora estamos tendo muitas muitas agradecimentos e elogios muitos elogios Paulo você quer fazer alguma consideração final então só de gratidão mesmo do Silvia Rosiane Tânia pela oportunidade foi uma uma discussão muito interessante e parabenizar você Silvia pela pela atuação tão dinâmica que você está tendo aí na sociedade de medicina fazendo as discussões tão interessantes né muito bacana é uma diversão para mim se você quer saber a Silvia gente a Silvia está carregando o departamento nas costas carregando sabe vamos em frente a gente a Silvia mandar aquela mensagem no grupinho do departamento vamos fazer vamos precisamos falar sobre isso metade da sua energia metade eu já estava feliz é impressionante então Silvia eu só queria fazer uma sugestão da gente fazer uma ampla divulgação da gravação do youtube então que o Albert acho que vai editar vai dar um jeito nela aí porque infelizmente acho que não teve uma participação muito massiva agora à noite está todo mundo com tanta atividade foi mais ou menos a média que a gente costuma ter mesmo e depois as pessoas costumam acessar o youtube e assim tem sim aí a gente divulga o link muita gente fala não consegui assistir mas está lá disponível pode assistir à vontade né já que a gente falou de otite por conta de lavação de nariz queria falar também da chupeta tem um trabalho muito grande da Holanda da Universidade de Utrecht mostrando que a chupeta predispõe a otite a recorrência de otite porque faz uma pressão na entrada da tuba então a conclusão do trabalho que foi feito com 478 crianças se eu não me engano e era 240 numa creche que não permitia chupeta e 200 e tantas numa creche que permitia chupeta acompanharam durante um ano e foi assim um terror porque na creche que permitia chupeta as otites se tornavam recorrentes a criança passava a repetir fazer otite de repetição e na creche que não usava as crianças tinham uma otite e ficava por isso mesmo então a conclusão é que precisa orientar os pais a tirar a chupeta na primeira otite na primeira né então achei muito interessante isso porque a gente não lembra né nós pediatras a gente não costumava é uma coisa que tem que a gente tem que colocar na nossa listinha né de checklist das perguntas né na pericultura chupeta mamadeira na hora que dorme se mama de madrugada e telas e o uso de telas agora também ai nem me fale tá cada vez pior né cada vez pior Rosiane quer fazer suas considerações finais queria agradecer todos vocês doutora Silvia doutora Tânia doutor Paulo né pra mim foi uma alegria estar aqui com vocês né e que a gente continue juntos aí construindo tanta coisa boa então obrigada a todos vocês acho que podemos encerrar então tchau pra todos Albert muito obrigada e estamos aí em breve voltaremos com novos novas lives ou novos eventos né tchau pra todos valeu tchau e aí e aí e aí e aí e aí Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON